Na sequência, a gente continua com a professora Jailene, tá? João, fique à vontade. Só um pouquinho de paciência, eu vou compartilhar minha tela. Então, como todo mundo aqui está em aula online, já sabe como é que funciona, então, a partir desse momento, eu já não vou conseguir mais visualizar vocês, né? Nem o chat, então, se alguém tiver, enfim, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor. Por favor, enfim, que se manifeste aí oralmente, para eu poder ouvir, saber quais são as preocupações. Vocês estão me vendo? Sim. Está tudo ok, estão vendo aí o slide, né? Sim. Sim. Ok. Ok, então, eu queria, na verdade, iniciar, dando boa noite para todo mundo, agradecendo o convite. Essa semana, que foi muito difícil de a gente organizar, devido à pandemia, à distância, né? Todo esse processo de retorno recente às aulas, início de semestre, enfim, essa grande confusão que está nesse momento que a gente está vivendo, e que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, saber tocar, mas devido à responsabilidade, devido a essa importância de trabalhar essas questões, a gente não podia, agora, estar ficando, né, isento de estar discutindo com vocês isso. Bom, para a gente iniciar com profundidade, conversando ontem com a Jailene, né, conversando com os colegas do NEAB, o qual eu coordeno aqui no Campo do Rio Branco, a gente entendeu que era importante a gente, primeiro, entender conceitos, trabalhar um pouco dessa ideia, que a gente acaba ou esquecendo, né, ou ignorando. E eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de ignorância, para a gente desmistificar algumas questões. Então, quando a gente falar aqui sobre ignorância, não é que ninguém está chamando alguém de burro, ou dizendo que as pessoas têm pouca inteligência, não é isso. Ignorância é o ato de ignorar, de não querer saber, de ficar alheio. Essa é uma característica humana, né, social, que a gente tem que sempre que trabalhar para tentar avançar. Portanto, o primeiro conceito, quando a gente fala sobre escravidão, sobre escravismo, sobre trabalho escravo, é desmistificar o que significa isso, né. O brasileiro tem, né, e a gente está numa semana de muitos acontecimentos, a gente está falando de Tratado de Petrópolis, a gente está falando, né, sobre proclamação da República, e sobre 20 de setembro. As três datas acontecendo no mesmo mês, mas com uma característica diferente. A gente até percebe, quando vê outros países, poxa, mas as pessoas valorizam tanto a sua República, né, instaurada nos Estados Unidos, por exemplo, o seu processo de independência, por que aqui é diferente? Aí, como professor de História, digo para vocês que é diferente, porque não teve a participação popular maciça como em outros lugares. Se não teve participação maciça, a gente não tem apego emocional. Se não tem apego emocional, ninguém, né, comemora. Essa é uma característica muito própria nossa, que a gente tem que entender para trabalhar. E sobre o conceito aqui de escravos e de escravizados, ele é muito próximo de como a gente trabalha, por exemplo, os indígenas. Todo mundo sabe que o índio é chamado de forma errada, né, quando o Colombo chega às Américas e achou que tinha, na verdade, chegado às Índias. E ali ele nomeou aquele povo que ele viu por onde ele queria chegar. Ou seja, ah, cheguei aqui nas Índias, portanto, esses são os índios. Esse é um termo generalista que você acaba por não entrar nas características individuais das pessoas que você está submetendo àquela condição, no caso deles de exploração, e no caso dos escravos, a desumanização. Portanto, chamar alguém de escravo ou colocar essa característica como única é uma forma da gente deixar de lado, não aprofundar as várias características e os vários crimes cometidos contra as nações e contra as pessoas que para o Brasil vieram à força. Se vieram à força, eles não eram escravos. Esse não é o lugar que eles vieram. Não existe um lugar chamado escravolândia ou, né, um país chamado escravo do qual as pessoas de lá vieram. Elas foram colocadas numa situação, a condição é de escravidão, portanto, eles são escravizados e não escravos. Tanto que vocês conseguem perceber aqui no gráfico, na imagem, a gente tem um pouco dessas rotas que essas pessoas para cá vieram e vocês vão perceber que foram de várias regiões que falavam várias línguas, que tinham a sua cultura própria, que tinham a sua linguagem, as suas danças, os seus usos e os seus costumes. E quando para cá vieram, de forma a desumanizar e extinguir as suas relações de propriedade individual, a gente acabou chamando por escravos. Então, os livros de história, de sociologia, nessa nossa história oficial, acabam tratando todo mundo como um só, para a gente entender que como se fossem, né, uma pessoa só, mas não eram. Essas pessoas que passaram por processo de castração, de estupro, das mais violentas formas de viagem que duravam meses, né, em condição sub-humana, enfim, tem relatos que o número de escravos, esses quase 15 milhões, né, que vieram para o Brasil, o fluxo foi tão intenso, e durante tanto tempo, a gente está falando aqui quase 300 anos de ida e vindas, né, que até o comportamento dos tubarões, ele foi modificado. Eles começaram a perseguir os navios negreiros para se alimentar dos cadáveres que eram tirados no mar, para vocês terem ideia da profundidade, né, e da quantidade de crimes contra a humanidade que foram acontecidos nesse momento. Então, a gente tem aqui um pouco desses povos, um pouco, né, da questão de respeito que é preciso ter quando fala sobre eles, a gente entender todas essas regiões e entender que, como eu disse, eram povos, né, das mais diversas línguas, das mais diversas origens, que muitas vezes, inclusive, eram rivais entre si e eram colocados na condição de frequentar o mesmo ambiente, enfim, eram, como eu disse, desumanizados. E o seu único crime, a sua única característica negativa, era ter um tom de pele diferente do seu conquistado. No caso do europeu, no caso daquele que tinha um poder econômico, social e político militar, né, da época, que os colocou nessa condição. Então, quando falarmos sobre escravos, sobre povos escravizados, vamos entender que a gente está falando sobre muitas pessoas, sobre um aspecto social extremamente amplo. Outro ponto que a gente precisa entender é por que desse dia, né, o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, ele foi uma data construída pelo movimento negro unificado na década de 70, em meio à ditadura militar, a todo aquele processo de repressão, mas, mesmo assim, o movimento se organizou e entendeu que Zumbi, o quilômetro dos Palmares, com seus quase, chegou a ter quase 30 mil pessoas, né, no maior quilômetro do Brasil, e esse foco de resistência merecia uma data comemorativa e a morte do Zumbi deveria ser lembrada como o marco, né, de toda essa questão de aprofundamento sobre as questões raciais. Nós sabemos que, como no Brasil, né, tudo se resume a datas, a um evento, a um marco, ou seja, como se o racismo só precisasse ser trabalhado em novembro, como se não fosse algo presente na nossa vida, presente na nossa sociedade, e esse é um outro entendimento importante que nós temos que ter, que a sociedade é racista, a escola é racista, a nossa igreja é racista, o meu bairro é racista, a minha família é racista, portanto, eu também sou, e entender que eu faço parte desse processo, portanto, eu faço parte do problema, é importante para que a gente evolua, entenda, né, que nós precisamos cada vez mais trabalhar as nossas características negativas, políticas racistas, preconceituosas, misóginas, que são parte da estrutura de formação do Estado brasileiro. O Brasil se estruturou através do trabalho escravo e oficializou isso, não como, por exemplo, né, citando mais uma vez os Estados Unidos, que tinham leis que proibiam as pessoas de ir no mercado, de você ir na padaria, de você entrar num banheiro, né, de brancos, ou seja, tinha banheiro para branco e para negro, tinha loja para branco e para negro, você tinha a proibição de casamento entre brancos e negros, chegou a funcionar no Brasil durante muito tempo, né, essa lei também chegou a existir aqui, mas aqui era mais velado, é um racismo que se estrutura na sociedade e ele se configura no dia a dia, não preciso dizer para vocês os vários relatos que a gente tem sobre racismo no Brasil. E aqui tem uma pergunta, né, finalizando esse slide, se nós só tivemos aí oficialmente os 300 anos de escravidão, essa é uma data que sempre tem revisão, alguns colocam um pouco antes, alguns um pouco depois, a gente precisa entender que quando a princesa Isabel, né, faz a lei que abole a escravidão, que acaba com a escravidão de forma oficial no Brasil, muito também por pressão de um novo momento que o mundo estava vivendo, a gente está falando aqui do processo de início do que seria a revolução industrial, da necessidade de mais pessoas tendo dinheiro para conseguir comprar produtos, né, aquele grande efervescência do que foi o mercantilismo, inicia-se um novo processo na Europa, a gente tem que entender que esse processo não se deu porque as pessoas eram bonzinhas, que estavam acabando com essa necessidade de ter escravos, se fosse assim até hoje não existiria a escravidão, mas aconteceu com força econômica, teve inclusive um momento na nossa história, né, um pouco antes de 1878, que navios ingleses vieram até o Rio de Janeiro e apontaram seus canhões para a capital como forma de pressionar o governo brasileiro a abolir a escravidão, então as leis anteriores, sexagenário, do ventre livre, e, né, a lei da abolição da escravatura, elas foram frutos de muita pressão internacional, o Brasil ainda resistia muito, né, por ser um Estado que tinha como característica ainda à produção agrícola muito forte, que dependia do trabalho escravo, né, como sua maior forma de sobrevivência econômica, resistiu muito para conseguir acabar de fato a abolição, mas, como a própria lei diz, e como a própria ditada popular, né, fica até os dias de hoje aquela história para inglês ver, foi uma lei para os ingleses ver literalmente, né, para onde os escravos foram após 1888? Que, quais foram os instrumentos que o Estado brasileiro fez, por exemplo, para que esses escravos retornassem para as suas localidades, fossem reparados por toda a desumanidade que sofreram, né, quais foram os reparos? Digo para vocês que não foi nenhum. Os escravos continuaram, inclusive, nas seis alas, né, continuaram ainda sob o julgo dos senhores. Por quê? Porque não tinham para onde ir, você já assinou-se uma lei, tá, você está livre, beleza, vou para onde? Vou viver de quê? Vou sobreviver de que forma, né? Quais as condições de vida que eu vou ter e a minha família? Nenhuma. Portanto, a escravidão não acaba em 1888. Ela, pelo contrário, ela até se solidifica e se intensifica, tem relatos históricos do valor dos escravos indo para as alturas, porque como não tinha mais o tráfico de escravos, os que tinham aqui começaram a ter um valor muito mais alto, inclusive escravos de aluguéis, ou seja, o senhor que tinha muito escravo começou a alugar para outro, né, então todo um processo de desumanizar, como a gente falou aqui, né, de você desumanizar os escravos e você explorar o trabalho deles de forma muito intensiva, ele acabou, né, continuando de forma muito mais forte após 1888, porque era interesse e porque, né, a ideia não era ferir as questões econômicas do Brasil colonial, e sim, né, fazer a lei para o inglês ver. Como a gente falou aqui sobre o que é racismo estrutural, a gente precisa entender que ele se estrutura no Brasil e está aqui nas suas leis, como eu falei, está em tudo ao nosso redor, ele se configura como algo, né, que permite a um grupo específico se sobrepujar a um outro em menor condição, nesse caso, os escravos, e é isso que a gente tem hoje, e a gente vai trazer aqui muitos dados para a gente entender por que que ele é tão estrutural e por que que ele está tão presente na nossa sociedade. Primeira questão que a gente precisa colocar aqui para vocês é que algumas pessoas esquecem que ainda existem quilombos no Brasil, ainda existem quilombolas, né, ou seja, naqueles locais de reclusão, ainda temos muitas pessoas, né, nessa condição morando lá em todo o país, né, espalhadas em todo o país, vivendo em condição, né, sub-humana. Eles não estão lá nas melhores casas, são casas feitas até de pó a pique, né, de barro, prensado, de madeira, em condições muito próximas ainda do que elas tinham há 300 anos, né, então tudo é muito novo, tudo é muito recente, mas as condições que essas pessoas eram postas são as mesmas até hoje. E nas últimas eleições, por exemplo, na de 2018, né, só 4% dos políticos eleitos aí se declararam negros, e dos senadores só 65. Tá, mas o que que isso representa do ponto de vista social? Representa que nós ainda votamos nas pessoas que não têm interesse em modificar a nossa condição. Se somos maioria, negros e pardos, né, mulheres no Brasil, e essas pessoas ainda não são representadas, inclusive 80% dos nossos políticos eleitos são empresários, portanto eles são patrões, né, nunca que eles vão fazer lei para beneficiar o trabalhador, que são as pessoas que ele paga. Nunca que eles vão fazer lei, por exemplo, para as questões raciais mais sérias no Brasil, porque eles não se veem assim. Ou seja, se eu não me vejo em determinada condição, por que que eu tenho que mudá-la? Se eu não vejo, por exemplo, se eu não uso o ângulo de ônibus, né, eu voto no vereador, que acontece muito no Brasil, no Arca, então eu voto no vereador que não anda de ônibus, mas eu quero ter um transporte público melhor. Eu não vou ter. que eu estou votando em alguém que não usa, que não tem as mesmas condições de vida que eu, portanto ela vai estar preocupada com a melhorar as condições de vida daquelas pessoas com as quais ela se identifica e tem relação. E no caso não sou eu, ela precisa do meu voto e não verificar as minhas condições. 56% da população se autodeclara negra, então a gente não está falando aqui de uma questão minoritária, né, inclusive no Brasil há um debate muito profundo, sociológico, sobre o que é minoria, sobre como elas se estabelecem, né, então esse debate específico, ele não é um debate sobre minoria, porque a gente está falando aqui da maioria da população brasileira que está nessas condições, né, a gente está visualizando muito profundamente nos dias de hoje aí, fila de osso, né, a fome, desnutrição, desemprego crescentes, afetando basicamente essas populações. Entre os mais ricos, os negros representam somente 17%, mas se eles são minoria entre os ricos, obviamente, serão maioria entre os mais pobres, então 75% dos mais pobres no Brasil são negros, né, e esse número seria muito maior se nós tivéssemos, por exemplo, as políticas de distribuição de renda, vamos falar aqui de Bolsa Família, né, Renda Brasil, enfim, qualquer nome que seja, as pessoas, esse número seria bem maior se a gente não tivesse essas políticas instauradas, né, porque são as pessoas que historicamente, a gente está falando aqui de processo de desumanidade, como a gente falou aqui, não ter para onde ir, né, dessa população, e desses, né, somente 38,15% dos matriculados nas universidades são negros, ou seja, são a maioria da população, são a maioria dos povos sem renda, aqueles que mais necessitariam do sistema educacional para uma melhora de vida, de padrão, de condição social, né, mas são aqueles que ainda têm menos condição. Se a gente for pegar, por exemplo, na família de vocês que estão aqui, na sala virtual, que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube, vocês vão perceber que as gerações mais novas é que vão ter acesso à universidade. Se eu pegar, por exemplo, na minha família, né, eu era negro, minha avó, enfim, veio do Nordeste do Brasil para cá, a minha mãe foi a primeira pessoa a ter universidade da minha família, eu fui o segundo, né, minha irmã terceira, enfim, muito recentemente as gerações mais novas, enfim, com muita dificuldade que vão ter esse acesso à escola. Inclusive, os dados apontam que esses alunos negros que estão na universidade são aqueles, em sua maioria, que trabalham e estudam ao mesmo tempo. Tem que conciliar o trabalho e a escola. 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais de cor brancas são analfabetas. Mas se a gente for pegar aqui o coeficiente de negros, é quase o triplo, né, 8,9%. 76% dos mortos pela polícia são negros. Esse é um dado muito relevante, quase que 70%, por exemplo, do nosso sistema carcelário, ele é composto, composto por negros. 60% dos empregados em nosso país são negros, né, então, são dados que apontam a gente sobre essa condição. aqui ainda um gráfico sobre trabalho, a gente vai perceber uma questão interessante. Os trabalhos que precisam de um coeficiente intelectual maior de especialização, uma faculdade, uma pós-graduação, ou seja, uma condição de formação, eles vão ser ocupados por pessoas brancas, que são gráficos aqui da nossa esquerda. À nossa direita, o gráfico que aponta para trabalhos manuais, que necessitam da força física, eles são ocupados em quase da sua maioria por pessoas da pele negra, por negros. Então, é um gráfico também que aponta muito precisamente aquilo que a gente falou aqui sobre o sistema educacional. Se essas pessoas não têm acesso à escola, como é que elas vão se qualificar para ocupar os cargos apontados aqui no gráfico à esquerda? Bem difícil, né? Você não tem acesso a sua educação, como você se especializa, como você se qualifica. Acho que a Jailene vai falar um pouco mais para a gente sobre o sistema educacional, a gente vai poder entender por que essas pessoas estão nessa condição. Aqui um gráfico sobre rendimentos. A gente consegue perceber aqui que os negros acabam recebendo quase 60% menos do que os brancos, né? Tem um gráfico inclusive aqui sobre o Acre. Enfim, que acaba apontando e colocando uma questão também interessante para análise. se a gente pegar aqui o sul, o sul do Brasil onde concentram-se, por exemplo, as fábricas, indústrias, trabalho portuário, que, como a gente acabou de citar, são os trabalhos que necessitam de coeficiente técnico. Então, a diferença salarial vai ser muito mais acentuada. Bom, falando aqui do nosso estado, do nosso estado, a gente precisa entender do que a gente vive, quais são as condições que estão impostas a nós, nessa condição enquanto o Acre. Vocês devem ter acompanhado aí recentemente que o Acre se coloca entre os estados mais violentos do país e o Branco e o Cruzeiro do Sul, por exemplo, estão entre as seis cidades mais violentas. E no Acre, mulheres negras têm duas vezes mais chance de serem mortas do que as mulheres brancas. É um dado que acaba passando batido. devem ter acompanhado também, acredito, que a pandemia, devido a essa questão das pessoas estarem em suas casas, tem aumentado, inclusive, a crimes contra a mulher. Eles quase que dobraram, os dados apontam aí quase que um número muito maior de crimes contra as mulheres nesse momento. E em 2020, o Acre registrou 31 casos de injúria racial e um homicídio contra a comunidade LGBTQIA+, em 2020. Ou seja, são dados aí que apontam crescimento, que apontam uma questão muito importante que a gente pouco discute. Todo mundo aqui sabe, não é segredo para ninguém, que a nossa cidade é loteada entre facções criminosas. O crime se estabelece de forma muito profunda na nossa sociedade. Ninguém debate, ninguém fala sobre. É como se a gente vivesse aqui numa Europa fantasiada de norte do país. mas a violência está aí, a realidade está aí para quem quiser ver e quem quiser fechar seus olhos faz por opção. Bom, taxa de homicídios de negros aumenta 70% no Acre em uma década. Então, esse é um estudo recente de 2017, deve sair o próximo no final do ano, que vai apontar acho que um aumento dessas taxas de homicídios aí, porque o Acre tem como característica ainda de uma maioria de população negra, portanto, a que mais sofre com as condições impostas de violência. E branco são maiorias em universidades, número de negros aumenta. Aqui embaixo tem um dado do IFAC, que não vai ser muito diferente da realidade imposta em todo o país, os brancos ainda são maioria, por isso a necessidade de criação de políticas públicas, de acesso aos negros nas universidades e ao ensino superior, algo que a gente tem cobrado tanto. Bom, enquanto marco legal para a inserção dessas pessoas nas condições que a gente viu ainda há pouco, que a gente aprofundou um pouco os dados, a gente colocou muita coisa aqui para vocês, o que foi feito sobre? A primeira questão que a gente precisa entender, quando a gente olha para esses números, para essas leis, é que primeiro é tudo muito recente. Se a gente for pegar aqui de 1500, de 1878, até 2021, 22, e a gente vai ver que as coisas são muito recentes, são leis que ainda estão em fase experimental para a história de 1999. É ontem, que foi a primeira lei que coloca, por exemplo, a obrigatoriedade que as escolas tenham 50% das suas vagas sendo preenchidas por alunos negros, pardos e indígenas. A lei só foi ser criada em 1999, portanto, parece que só se reconheceu a necessidade da gente levar a escolaridade dessas pessoas nesse ano. Em 2003, através da Lei 10.639, torna-se obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em todos os seus níveis. Isso vai ser aprofundado pela Lei 11.000, que vai trazer também a cultura afro-brasileira e indígena para todas as escolas de ensino fundamental e médio. E a Lei 12.878, que cria o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Ou seja, somente em 2010 o Brasil entende que é preciso criar um marco que acaba aprofundando e demonstrando para a sociedade como tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, como tem outros estatutos das pessoas com necessidades especiais, enfim, um estatuto que diga quais são as características e como devem ser trabalhadas as questões raciais no Brasil. Isso a gente está falando em 2010. Como a gente falou aqui para a história, isso é ontem, não tem ainda muito resultado, obviamente os resultados são importantes, mas não tem grandes resultados sobre as políticas porque são extremamente recentes. E a Lei 12.711, ela que vai criar a Lei de Cotas, uma lei que, inclusive, o IFAC tem cumprido, esse ano, inclusive, nós tivemos uma revisão da Lei de Cotas, criou-se uma comissão, os NEAB foram chamados para compor que tratou essa questão e de forma do campo jurídico nós temos aí uma divisão que hoje meio que já se equiparou com uma série de leituras que já equiparam os dois crimes, mas até muito tempo injúria racial e crime de racismo eram diferentes. Então, a injúria racial, por exemplo, ele ia fazer parte, fazia parte, faz, né, parte do Código Penal e ela estabelece multa de três anos além de pena correspondente à violência que foi sofrida e era entendido como, por exemplo, uma torcida X ou alguém X chama uma pessoa de pele negra de macaco, por exemplo, que é algo muito comum na sociedade. Esse crime é enquadrado enquanto injúria racial, né. Já o crime de racismo, ele é um pouco mais amplo, ele se refere como, vamos colocar aqui algo recente, a loja, por exemplo, né, que tinha um código específico, a loja Zara, né, tinha o Zara Zarou, se não me engano que era o código, para quando o negro entrasse na loja, um atendente, alguém acompanhasse essa pessoa para evitar que ela roubasse, né, como se todo negro fosse ladrão, essa característica que a gente tem, né, racista na nossa sociedade, como eu falei, estrutural, já isso é enquadrado como crime de racismo. Mas, devido aos vários julgamentos, devido a série de fatos, com relatos, as duas questões, hoje os dois crimes são meio que enquadrados na mesma coisa, né, você pode responder tanto por injúria quanto por racismo, determinando do fato que você fizer. Por exemplo, o caso lá de uma pessoa que estava lá na, estava na sua residência, né, chamou um entregador de aplicativo e começou a disparar ofensas contra a pessoa de forma gratuita e tal, enfim, desqualificando, tentando humilhar, né, um entregador, a pessoa foi enquadrada tanto no crime de injúria quanto no crime de racismo. Tem outros casos, quase todo dia, vocês vão ver casos, enfim, a gente abre televisão, né, e é bombardeado por mensagem, por informações referentes aí a atos de racismo e de injúria racial. Bom, como a gente falou aqui do IFAC, a gente tem que citar aqui nos seus documentos internos, ele já cita, né, quase que todo o processo de inclusão de alunos do IFAC, ele vai tratar sobre a lei 12.711, né, que os 50% das nossas ofertas, elas têm que ser ocupadas por alunos que tenham vindo do ensino médio e que são destinadas para atendimento a sistemas de ações afirmativas, cotas sociais, né, enfim. Bom, eu vou fechar aqui a apresentação, vou voltar aqui para a nossa sala virtual para continuar conversando com vocês, agora aqui sem o uso da apresentação. Então, Jailene, Mara, né, demais professor, professor Itauba, colegas que estão aqui na nossa aula, né, enfim, na nossa noite discutindo sobre racismo, esse é um tema muito difícil, muito complexo, né, que ainda afeta muitas pessoas, né, se a gente for analisar quase todo ano quando a gente traz alguém para conversar sobre racismo, a gente começa a perceber que as pessoas têm muita dificuldade ainda de lidar com o tema, como a gente colocou ainda se reconhecer, enquanto pretos e pardos, esse inclusive é uma questão social que a gente precisa debater com muita profundidade, porque se a gente for pegar a mesma origem da palavra negro e pardo, ela vem daquelas pessoas, por exemplo, que eram filhos de senhores, por exemplo, que tinham lá o filho forçado com a escrava, né, e que ele assumia muitas vezes como seu, não para viver na sua família, mas enquanto filho dele ali, e ele para dizer, não, meu filho não é negro, meu filho é o quê? É pardo. Quem estudou aí na década de 90, 80, e tinha aí as ciências sociais, devia pegar ali o livro, abrir, aí lá tinha, né, o negro, tinha um mulato, tinha um cafuso, não era isso? Como se o ser humano fosse como qualquer outro animal que tivesse raças, né, como se fosse um cachorro, que tem várias raças de cachorro, não era assim? Então, o ser humano era tratado dessa forma, a sociedade evoluiu, a ciência evoluiu, o entendimento sobre as pessoas, né, evoluiu para a gente compreender que as questões, né, são mais complexas, a gente tem que entender as complexidades, mas entender o impacto delas na sociedade, não é isso? Então, enfim, me deixo agora aí para a contribuição dos colegas, para me não estender muito também, sei que a Jelaine vai falar, a Mara, enfim, deixo aí o tempo para as colegas continuarem as falas e fico à disposição. Tá, muito obrigada, João, pela fala. Ao final das discussões, eu estou registrando alguns pontos que os colegas, né, que os nossos alunos e professores que estão aqui presentes estão direcionando aqui no chat. Até o momento nós só temos dois direcionamentos, mas a gente vai guardar para o final, tá? Então, convido agora para fazer uso da palavra a professora Jelaine Ribeiro e agora ela vai trazer agora toda essa discussão num cenário mais voltado para a educação. Ô, professora Itálvia, levantou a mão. Fique à vontade, professora. Ô, Mara, desculpa estar atrapalhando a organização do evento, mas eu gostaria de parabenizar o João pela apresentação dele. João, eu tomei a liberdade só de acrescentar aqui um pouquinho na tua fala que ainda está em construção na nossa instituição, tem um GT que está funcionando de heteroidentificação, que é mais uma discussão em torno da questão hétero-racial, né, de que as instituições de ensino, elas precisam, para além da questão das ações afirmativas que já se encontram nos processos, é o vídeo, né, a heteroidentificação, é a ideia de que o candidato se autodeclare e que seja realmente constatado, né, que as questões fenotípicas realmente existem. De novo, como você falou, tratar dessa questão é sempre um campo tão escorregadio, porque quando um se aceita, o outro não se aceita. E hoje a gente tem tanto mimimi que às vezes você acha que está lutando por uma causa e o outro vai lá e diz que você está fazendo tudo o contrário. mas de toda forma o processo de heteroidentificação ele também entra nessa seara de leis, de processos, de dispositivos legais, né, que vão de uma certa forma caminhando nessa direção da gente buscar pelo menos do ponto de vista da lei estar assegurando alguns direitos que foram negligenciados historicamente. Como você disse, talvez não seja na nossa geração que nós vamos encontrar os efeitos dessas leis, desses dispositivos. Mas eu acho que a gente faz parte de um momento da história que luta para isso, que coloca no papel, embora o que está escrito no papel nem sempre aconteça, mas já é um avanço importante de que a gente possa caminhar nesse processo de desconstrução de tanta desigualdade. Então eu peço desculpa por interromper, mas queria aproveitar a oportunidade para te parabenizar pela tua fala e para dizer da minha satisfação em revê-lo, mesmo que virtualmente depois de tanto tempo, tá bom? Obrigada. Imagina, a professora só engrandece, né, a gente e continua aí com a disposição dos colegas passando aí para a Jalene, não é isso? Exato, exato. Obrigada, professora Itauga, é um prazer para nós contar também com sua colaboração. E agora a gente passa a palavra para a professora Jalene. Fique à vontade, querida. Interessante, quando a gente estava montando esse tema, o João falou comigo sobre o que ele ia apresentar e o que eu ia apresentar, né? Falei, João, é importante você começar, porque você vai mostrar para o público, né, que está nos assistindo, qual é o cenário da população negra, da população brasileira, da sociedade brasileira, né, as nossas principais mazelas em relação à violência, escolaridade, acesso a direitos, direitos humanos, direitos sociais, né, e como isso afeta especialmente a população negra, que é a maioria da população brasileira, para a gente poder entender por que que isso tem que entrar na escola, né, porque às vezes a gente acaba achando, a gente não, está circulando na internet muitos memes, muitas, né, agora nas redes sociais, especialmente o WhatsApp, algumas mensagens, tipo assim, olha, a escola só tem que ensinar português, matemática, história, geografia e ciências, e lugar, e alguns temas não devem ser estudados na escola, eu recebi um meme assim, que dizia assim, olha, estudar islamismo, racismo, preconceito, não é tema de ser discutido na escola, né, e aí a gente vê, mas o que que é a escola e para que que ela serve? Então, começa por aí, né, a escola, ela é um espaço significativo de formação do ser humano, necessário na sociedade organizada, de formação da cidadania, de formação do pensamento crítico, né, e que é um espaço privilegiado para discutir as principais questões que envolvem a sociedade brasileira, para que não tenhamos uma população alienada, uma população sem identidade, uma população que acha qualquer discussão que afeta direitos e afeta, e que causa e provoca desigualdade, perpetua desigualdade, seja meninimia. Então, a gente precisa trazer essas questões para a escola, né, para que a gente comece a quebrar algumas ideias que, ao longo do tempo, a escola tem sido instrumento de perpetuação e de discriminação. Então, como o João falou assim, olha, a escola também discrimina, isso é verdade, porque a sociedade brasileira, ela não está alijada da escola, ou seja, a escola não está à parte da sociedade brasileira, a escola reflete a sociedade que temos, porque na escola está a sociedade, está os filhos da sociedade, estão professores, técnicos, pessoas que vivem a sociedade, que têm as suas próprias construções de ideia de o que é um ser humano, a ideia de ser humano, da ideia de vida na sociedade. Então, por que, deixa eu só avançar aqui, então, por que discutir diversidade étnico-racial na escola, né? Então, porque é na escola que se aflora as principais diferenças sociais e culturais, inclusive a escola tem sido instrumento de manifestação de preconceitos, de bullying, e a maior parte dos bullying, que é essa violência, que hoje é reconhecida como violência, mas antes não se reconhecia assim, é praticado contra a população negra, a escola manifesta isso, a escola também é onde se forma a cidadania, é um espaço privilegiado para a formação do sujeito crítico e reflexivo, consciente do seu tempo e do seu papel histórico, né? E também a escola, ela pode contribuir para a formação da identidade, para a redução do preconceito, da discriminação, da desigualdade social, ela pode contribuir para isso. E quando a gente fala de identidade, é saber quem eu sou. Por exemplo, eu, a minha família, né? Na minha família, nós somos, éramos sete irmãos, bem misturados, né? Porque na minha família, entre os meus avós, tinham negros, tinham indígenas, tinham brancos, Meu bisavô era português, mas, na minha infância, eu não era reconhecida como negra, era chamada de morena, né? Mas aí, quando você começa a entender quem é você, começa a estudar, sobre isso, você começa a ver, de onde vem esses lábios grossos, esse nariz achatado, esses cabelos crescos, né? Da minha raiz negra. Então, você acaba se declarando como negro. Mas isso é uma construção, porque por muito tempo, as pessoas não se reconheciam assim. Achavam-se que negro é só aquela que tem a pele mais escura, né? Então, essa questão da identidade, quem é você, como você se identifica, a escola é muito responsável por isso. E quando a gente fala da escola, a gente não está falando só da escola enquanto sociedade, a gente está falando também do currículo que é tratado lá. E é importante a gente entender, quando a gente fala de currículo, não é apenas o currículo oficial, né? O que nós tínhamos no PCN, agora que nós temos a BNCC, né? Que é o nosso currículo oficial que é praticado na escola, né? Mas é do currículo também oculto, né? Que sacristão fala, né? Que é aquele currículo que não está escrito em lugar nenhum, mas ele é manifestado nas atitudes, nos comportamentos, nas pequenas conversas, né? Que geram a discriminação, que geram preconceito. Então, a escola precisa se preocupar com isso também. Agora, aqui, ó. E aí, a gente tem que pensar também no currículo que nós temos, né? Por muito tempo, nós seguimos modelos franceses, modelos europeus de currículo, francês e espanhol, especialmente. Um currículo etnocêntrico de raiz burguesa, cristã, europeia e conservadora. Vou mostrar só um exemplo para vocês. Por que eu coloquei o cristão aqui, né? Está na raiz da maior parte da nossa formação. Se a gente for perguntar quem é que tem formação cristã, acho que mais de 90% dos alunos estão aqui ou tem formação religiosa para o catolicismo ou para o protestantismo. Por conta da nossa raiz europeia, da raiz da nossa formação religiosa, né? E apesar de da escola ter uma disciplina chamada ensino religioso, que deveria ser falar da transcendência, das manifestações religiosas no Brasil, qualquer que seja, a maior parte dos conteúdos de ensino religioso são conteúdos cristãos. E o currículo que a gente tem também é um currículo que tem raiz europeia. Por exemplo, a nossa língua portuguesa, que não é a nossa língua original do Brasil, né? A gente não conhece as línguas que nossos povos primitivos, nossos povos originários daqui falam, né? A gente não conhece a cultura da nossa população local. Por exemplo, eu recentemente descobri que o ACO tem 15 etnias, né? E essas etnias são distintas, tem diversos grupos, diversas línguas, diversas formas de viver e a gente desconhece isso, né? A gente entende, a gente estuda apenas uma história que começa com o descobrimento do Brasil, estudava, né? Porque agora os professores, o currículo tem forçado, o novo currículo tem forçado trabalharmos de outra forma, né? Mas os livros e história apontavam para isso, né? O Brasil que começa com o seu descobrimento por brancos, né? Que depois, que escravizam indígenas, que escravizam negros de sociedades africanas de diversas partes da África. Então, esse currículo etnocêntrico, conservador, ele ainda é defendido pela sociedade brasileira. A gente, é uma luta para se quebrar esse modelo de currículo, de termos um currículo mais crítico, mais multicultural, né? Que respeita a diversidade e que não só trabalha a ideia contemplativa dessa diversidade, né? mas toca nas questões mais sensíveis da sociedade, né? Por que que temos violência nesses principais grupos? Por que que temos a pobreza nesses principais grupos? Por que que temos o analfabetismo nesses principais grupos, né? Para a gente poder passar a reconhecer tudo isso. Também a gente tem uma folclorização da cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? Se você for fazer uma busca no Google, em imagens, se você colocasse, ó, dia do índio, aí você vai ver as escolas de educação básica mostrando crianças com penacho na cabeça, né? Pintadas, né? Uma tenda moicana lá, americana, né? De indígenas, mas totalmente descaracterizada, descontextualizada, não ancorada na história do que que é essa população indígena no Brasil e da nossa própria região, né? Então, a gente tem um folclore, né? Do que que é, né? O dia do índio, o que que é a libertação dos escravos, toda essa questão. A gente ainda tem isso no nosso currículo, a gente precisa quebrar isso, né? Também a gente tem a questão do mito da igualdade racial. Não vou aprofundar nisso, que o João aprofundou bem, né? Que a gente tem um... A gente não teve apartheid aqui no Brasil, né? Mas a gente sempre teve na história brasileira um preconceito velado, né? Que não é declarado, mas ele está ali, está enraizado na nossa sociedade, né? E aí muitas pessoas nem admitem que existe preconceito. Ainda tem gente que acredita que o preconceito, que a discriminação no Brasil não existe, quando, na verdade, ela existe e é muito forte. Também nós temos também, a gente precisa mudar a questão dos livros didáticos, né? A gente ainda tem livros didáticos que ainda tratam essas questões das diversas culturas de forma pejorativa, inferior, né? Serviu, né? A escravizada, descontextualizada da história, a gente precisa rever os conteúdos, né? E denunciar isso, né? E já saiu várias matérias sobre isso, quando se começou a divulgar amplamente o livro didático, né? Acessível a todos, que a política de livro didático para todas as crianças de educação básica é uma política recente, né? Apenas quando se criou quando se criou o Fundef e, posteriormente, quando se criou o Fundeb, isso não tem, isso tem 20 anos, né? O Fundeb foi bem recente, não tem 10 anos, é que começou a se ampliar recursos para o livro didático, porque antes eram comprados, né? E com essa expansão dos livros didáticos, também se questionou que conteúdo é esse que o livro oferece. E quando se faz uma análise do livro didático, ainda se percebeu muitas manifestações preconceituosas que precisavam ser revistas, né? E a gente precisa também, houve a necessidade também de buscar uma educação inclusiva, democrática, mais justa. E aí vou pegar o conceito do que é inclusivo, né? Inclusivo não é integrativo, não é trazer o negro para junto de mim, o deficiente para o meu grupo, para eu aceitá-lo, não é isso. Uma educação inclusiva é uma educação plural para todos, né? Que, inclusive, o preconceituoso tem que entrar, né? A gente precisa conhecer a diversidade da sociedade brasileira, né? E as suas diversas características. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente tende a usar esse termo de inclusão apenas para discutir a questão da deficiência, né? Das pessoas com deficiência. Mas o termo inclusão, ele é muito mais amplo. Ele, a gente tem que pensar que existe uma sociedade plural em que as pessoas têm diversos interesses e necessidades, né? E que muitas de suas condições, elas têm raiz social que precisa ser compreendida, né? Que precisam ser discutidas na sociedade para que a gente provoque mudanças. E aí, aqui, eu só peguei da internet algumas imagens de como os livros ainda retratam. Se você for pegar essa atividade aqui, ela foi de 2005. Há 15 anos atrás, você tem uma assinatura aí da professora, né? Não, em 2005. Isso é recente, isso aqui é o mês. Mostra que três pessoas, né? E com as profissões. Aí tem uma mulher branca com o livro na mão, para a criança ligar. E aí, está ligando para uma sala de aula. Provavelmente, ela é uma professora. Aí tem um negro com uma vassoura na mão e um corredor sujo. Então, provavelmente, ele seria o zelador, né? E tem uma pessoa, o que ela está fazendo? Não sei qual objeto que ela está na mão, mas tem um escritório, né? Então, provavelmente, ela é uma advogada, né? Um empresário no escritório. Então, das três profissões, a profissão menos prestigiada foi colocada a figura de uma pessoa negra. Isso está no livro didático. Então, esse tipo de figura, que é para a educação básica, séries iniciais, reforça a ideia de que ao negro está destinado o trabalho braçal, o trabalho mal remunerado, o trabalho inferior. Essa aqui é outra imagem. E olhem a data, gente, da assinatura da professora, 2017, há quatro anos atrás. Olha como esse livro didático representa duas famílias, uma família de brancos e uma família de negros, né? Aí a pergunta lá em cima, circule o lar em que as pessoas são felizes. Aí mostra um casal branco com um filho branco e a criança rindo. E mostra um casal negro com a criança triste. Colocando a ideia de que as pessoas negras são infelizes, azaradas, de má sorte, né? E que vivem mal. Olha aí o reforço do modelo de família que se tem, né? Que talvez essa família negra aí não seja considerada a família ideal brasileira, já que se transforma tanto em família, né? Família padrão brasileira. Está aí o reforço aí, né? Dessa discriminação por cor, né? Por cor e por condição. E aí, aqui é outra imagem também tirada de livro, de história, que quando se fala também da história, né? Dessas populações, nos livros, se falava sempre do negro escravizado. Mas a gente, por exemplo, eu não lembro na educação básica de ter estudado as civilizações africanas, as civilizações egípcias, as diversas civilizações da África. Até hoje desconheço isso, né? Então, a gente precisa ancorar na história quem são essas populações que vieram para o Brasil e comporam a diversidade da nossa cultura. Aqui é um exemplo, aqui, ó, um dia do índio, né? E aí o João bem explicou que não é do índio, é do indígena, né? Mas está lá, é um feriado nacional, né? 19 de abril, dia do índio. E olha, essa é uma foto recente também, e olha como é que a escola retrata o índio, né? Aqui não dá para saber de que etnia que se fala, mas ao fundo a gente vê uma tenda moicana, americana, que não tem nada a ver com as moradias brasileiras, né? E que se fantasia, né? Se fantasia as crianças de uma forma bem folclórica, bem alegórica mesmo, mas que a escola pouco aprofunda quem são essas pessoas, quais as suas línguas, qual é a sua cultura, qual o seu modo de viver, qual a sua música. A escola ainda não discute isso com profundidade, né? E de uma certa forma banaliza todas essas questões que a gente está enfrentando. Aí quando a gente assiste o Fantástico no domingo e vê a população em Anomami de uma forma tão miserável, né? Sofrendo com falta de remédios, morrendo de fome, de sede, né? Com água poluída. Dói no coração ver que a gente ainda não trata isso na escola e trata apenas de forma ainda alegórica. E aí o que mudou, né? Nesses movimentos da década de 80, que quando a EFE venceu o movimento de redemocratização do Brasil, que culminou com a Constituição de 88 e vê as novas leis, né? Como o João bem falou, a legislação brasileira que trata dessa questão de diversidade étnico-arcial, ela é muito recente. Então a gente teve uma abertura com a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, que fala que a escola deve promover o desenvolvimento da pessoa, deve preparar para a cidadania e qualificar para o trabalho. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da pessoa, é como um todo, no seu aspecto ético, social, né? Seu aspecto físico também, psicológico, né? Cognitivo, intelectual, né? Quando a gente fala de cidadania, a gente fala de direitos e deveres, da vida em sociedade, né? E das diversas questões que envolvem a sociedade e da vida para o trabalho. Então a escola não deve só qualificar para o trabalho, ela também tem que se preocupar com a pessoa de forma completa. E aí nós temos a LDB, que é a atual Lei da Educação Brasileira, né? A Lei 9394-96. Eu destaquei aqui apenas o artigo 3º, né? Que ele trata entre os seus princípios, dois dos princípios que estão no artigo 3º da LDB, que fala sobre o respeito à liberdade, a preço, a tolerância, né? Então a gente precisa, é um princípio da educação brasileira, essa liberdade de expressão, de manifestação de religiosa, artística, cultural, né? Com suas diversas raízes. E a tolerância é o que é diferente de nós, né? Porque a escola, ela tende a unificar o modelo de formação de ser humano, né? E é uma luta ainda para que a gente entenda que não é papel da escola a unificação disso, mas o respeito aos diversos grupos que estão lá. Então, para isso, a gente tem que entender, tem que desenvolver essa tolerância. E isso é especialmente importante no nosso tempo, porque a gente está vivendo uma situação de intolerância, de todas as maneiras. Intolerância política, intolerância ideológica, intolerância religiosa, que tem provocado violência, brigas, rompimento de diálogo de todas as maneiras. E o décimo segundo, que foi incluído em 2013, pela Lei 12.796, que é a consideração com a diversidade étnico-racial, fruto de todo aquele movimento negro, de movimento sindical, que lutou para que entrasse na LDB esse princípio da diversidade étnico-racial, para que essas temáticas ligadas às culturas afro-brasileiras, africanas, indígenas, entrassem no currículo obrigatoriamente. E hoje é obrigatório no currículo. E aí o artigo 26 também, que foi incluído pela Lei 10.639.03, que o João trabalhou, não vou repetir, o artigo 26A foi uma inclusão na LDB, recente, em 2003, não tem nem 20 anos, que incluiu história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, o negro da formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinente à história do Brasil. Está descrito lá que é obrigatório no ensino fundamental e médio. O artigo 2º fala que esses conteúdos devem estar no currículo, especialmente nas áreas artísticas, na literatura e na história brasileira. Então, dá para se trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, não é só obrigação do professor de história, é obrigação também do professor de português, das línguas, do professor de linguagens, do professor de arte, professor de educação física, professor de geografia, e de todos os professores, porque as temáticas que tratam com discriminação, preconceito, diversidade no Brasil, formação da identidade da população, ela é temática que interessa a todos nós. E o 79B, que está na lei, que foi a criação do dia da consciência negra, porque nós não tínhamos isso. Nós tínhamos o dia da lei Áurea, da libertação dos escravos, que exaltava a princesa Isabel, e que o João Poucos bem esclareceu que não foi tão livre assim como foi, não foi um processo tão saudável assim como a gente pensava, e a questão do dia do índio, mas não discutia amplamente as questões que envolvem a cultura desses povos, e a gente precisa evoluir nisso. E aí está aí a 10.639.03, que estimulou as escolas a criar programas, projetos e políticas de formação para esse desenvolvimento desse pensamento. E aí também nós tivemos dois documentos importantes, que foi o parecer do Conselho Nacional de Educação 03-2004, que resultou na Resolução 01-2004, que criou as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história da cultura afro-brasileira e africana. E um outro documento que também é recente foram as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que aí o João bem explicou que são grupos que ainda existem em vários estados do país que estão os remanescentes de populações escravizadas que fugiram e formaram suas próprias sociedades e muitos ainda vivem de forma bem primitiva e bem precária. Então, esses documentos, esses marcos legais, eles foram significativos para chegar o momento que nós estamos de discussão no currículo, de promover atividades como essa que estamos fazendo agora, discutindo diversidade étnico racial. Aqui também, agora, aqui eu estou trazendo um documento recente que é a BNCC, em 2018, há dois anos atrás, quase três, foi aprovado o novo currículo brasileiro. Nós deixamos o PCN, o PCN foi deixado de lado e foi substituído pela BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Ela não trata com tanta ênfase essa questão da diversidade, mas está lá, e eu fiz algum destaque, porque, apesar do PCN ter deixado de existir, ser substituído pela BNCC, mas as leis que tratam da necessidade da inclusão de culturas afro-brasileiras, indígenas, no currículo, elas continuam em vigor. Então, a BNCC teve que se adaptar também e incluir, apesar de que alguns críticos da BNCC vão dizer que ela aparece de forma um pouco velada, mas ela está lá, porque a gente sabe que no novo currículo ele diminui cargos horários de sociologia, de filosofia, de história, então a gente sabe que as ciências humanas elas perderam espaço na nova BNCC, mas ela consta lá a necessidade de discutir diversidade de saberes, de vivências culturais, da diversidade humana, empatia, estou lendo só os trechos de Negrito, tá? A empatia, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, a valorização da diversidade dos indivíduos e grupos sociais, os seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza, está escrito no documento da BNCC essa discussão sobre a necessidade de discutir no currículo de educação básica, porque eu falo de educação básica, ensino infantil, fundamental e médio, obrigatoriamente, essas temáticas sobre diversidade étnico-racial. O ensino superior, ele não está incluído nessa obrigatoriedade, mas a gente entende quanto instituto que ela é necessária ser discutida em todos os níveis, especialmente nas licenciaturas onde formamos professores. E aí, esse trecho aqui na BNCC, lá quando ela vai, que a BNCC ela começa falando dos seus princípios e mais no final ela vai dizendo o que cada disciplina deve tratar, né, então eu peguei lá a página 366, quando ela fala sobre o currículo especial, os temas especiais, ela fala que é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a sociodiversidade de culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, cinganas e demais povos e comunidades tradicionais para compreender suas características socioculturais e suas territorialidades. Então, aqui ela já até descreve melhor isso, né, e aí, e aí o grande desafio é você pegar esse currículo e não mostrar para o aluno apenas como contemplativo, tipo assim, olha, o Brasil é diverso, tem o negro, o branco, o indígena, o asiático, os latinos, os diversos grupos, os imigrantes, diversas origens que o Brasil tem, como se fôssemos apenas contemplar, mas discutimos essas questões dessas culturas, desses povos, como questões sociais sérias, porque são esses grupos minoritários, não em número, mas minoritários no currículo e nas políticas que precisam de maior atenção ao nosso tempo. E aí a gente defende qual é a defesa hoje, qual é a luta hoje, é uma luta, porque a gente tem um discurso hegemônico contra um currículo mais aberto, que tenhamos um currículo multicultural, como Pierre Lévy defende, um currículo que promove as culturas, que contribui para a formação da sociedade sem distinção de quem é mais ou menos importante, que haja estudo das relações étnico-raciais, que tenhamos projetos didáticos inclusivos, que tenhamos revitalização da identidade, da autoimagem, só um minuto que meu bebê acabou de entrar, só um minutinho. Oi, mãe! Oi, meu filho! Oi, meu filho! Desculpa, gente, minhas crianças estavam fora e acabaram de chegar. Então, voltando aqui, precisamos revitalizar essa identidade, a autoimagem, a autoestima de nossos alunos, temos que ter compromisso com práticas sociais mais inclusivas, com práticas pedagógicas e sociais mais inclusivas, e que esse currículo também promove a justiça, a democracia, e tenha uma ancoragem histórica, que a gente não trate dessas questões sérias de forma descontextualizada, de forma pejorativa, a gente precisa entender como que a população chegou a esse ponto, como que as pessoas chegaram a essa condição, por que que temos uma população carcerária de maioria negra? Será que são porque os negros são ruins por natureza e por isso tendem à criminalidade, ou porque temos uma história que resultou da exclusão e a exclusão leva à violência, leva ao crime, leva à perda de direitos, e leva ao cárcere. Então, a gente precisa entender toda essa história de como isso acontece para a gente desmistificar preconceitos que, às vezes, são perpetuados nas nossas famílias, nos grupos sociais em que nós participamos. E o que o professor pode fazer? Já que o IFAC trabalha com formação de professores, inclusive nós temos alunos aqui de biologia, de matemática, que serão futuros professores, e temos tecnólogos em processos escolares que serão profissionais que trabalharão dentro da escola. Então, quando eu me dirijo eu dirijo ao professor, mas eu me refiro também a todos os profissionais da educação. Participar de projetos de dados que promovam essa reflexão sobre o multiculturalismo e as causas das mazelas sociais, estudar sobre essas manifestações culturais e suas raízes. Então, aulas como o João deu para a gente são importantes para a gente entender todo esse processo histórico, porque nós fomos privados disso na nossa formação. Na minha formação específica, por exemplo, não estudei essas questões, mas eu espero que as novas gerações já estudem isso com mais profundidade e sejam mais sensíveis a isso. Precisamos também resgatar a autoestima e a autoimagem do aluno, valorizando a sua identidade, mostrando, inclusive, pessoas de destaque dessas que têm essa... que são negros e tal, para eles não ligarem apenas à pobreza, à miséria, ter uma visão positiva dessas populações, de valorizar a sua cultura, a sua história. Está aberta a novas propostas e práticas interdisciplinares para além dos conteúdos da nossa disciplina, porque, às vezes, o professor tende a achar que ele tem que saber só o conteúdo da sua disciplina, mas ele está num ambiente social rico e ele precisa ser transdisciplinar, ele tem que usar a sua disciplina para promover reflexão, discussão e formação de pensamento crítico na escola. E também refletir sobre a nossa própria prática. Será que a forma como eu ajo na sala de aula com os meus alunos mostra o meu preconceito? Mostra o quanto eu também discrimino os meus alunos? Mostra a minha parcialidade? A minha negação de algumas temáticas aqui mostra a minha parcialidade? Vocês pensam que não, mas ainda temos professores que acham que essas temáticas sobre diversidade étnico-racial é uma temática que deve ser isolada e tratada apenas com professores de história, que não tem nada a ver com a disciplina dele. Ainda precisamos superar essas questões. E o IFAC tem um avanço, eu não vou aprofundar, mas o João falou bem, nós temos o Neabi, que já é um avanço, porque o Neabi permite esses momentos como esse, onde fazemos estudos afro-brasileiros e indígenas, então, eu acho que o IFAC está preocupado com isso. Todo o processo de ingresso do IFAC tem políticas de cotas, nós temos projetos de pesquisa e extensão em andamento voltado para essa temática, nós temos eventos educativos como oficinas, palestras, seminários, Semana da Consciência Negra, Abrir Indígena, que são eventos significativos de fortalecimento do estudo desses grupos, do respeito a essas diversas culturas. E para onde vamos? Eu não botei nem conclusão, tá, gente? Eu botei para onde estamos indo, né? Então, a gente tem essa lei 10.639 de 2003, que já foi um avanço sobre essa discussão da diversidade etno-racial no Brasil, mas ainda precisamos avançar mais, né? É preciso avançar também na formação docente mais sólida. A gente precisa de momentos com os educadores que estão em formação, como que temos aqui, com os educadores que estão na escola, para uma maior discussão sobre bullying, sobre preconceito, sobre diversidade etno-racial na escola. A gente precisa incentivar práticas pedagógicas que combatam a discriminação e o racismo. Não apenas em novembro, como o João falou, não apenas em novembro, mas o ano inteiro, né? Precisamos também, que é uma luta recente, superar o fascismo e o negacionismo, né, gente? A gente vive num momento hoje, nos últimos quatro anos pós-golpe, né? De negação das culturas, de negação da história, de negação da ciência, né? E aí a gente viu isso aí em todos os memes que a gente está acompanhando, de Facebook, de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram, né? Esse negacionismo, né? De achar que essa história não é verdade, que não, de tirar do Enem, né? Apareceu bem agora no Fantástico, né? Eu acompanhei esse fim de semana, né? Tirar do Enem disciplinas que contam essa história recente, né? De negar os diversos grupos sociais. Então, a gente está vivendo num momento em que a sociedade está... Existe um nicho de sociedade que tomou muito espaço no Brasil que nega esse movimento todo. E a gente pode correr o risco de perdermos o pouco que conquistamos. Então, a gente precisa trazer para a escola essa discussão para que isso não... para que a gente não retroaja modelos anteriores de currículo de forma monocrática, né? Unilateral. E precisamos também trazer para dentro da escola diversos representantes das comunidades, dos grupos étnicos organizados, especializados, né? Que abordam essas temáticas de forma mais profunda, né? Para evitar reforço de estereótipos, para perpetuar agressões, evitar racismo e evitar exclusão nos ambientes educacionais. A gente precisa trazer esses movimentos sociais para dentro da escola, para nos ajudar a discutir isso e a compreender isso com os nossos alunos, né? Então, essas aqui são algumas referências que eu coloquei. Eu vou disponibilizar esse link para vocês, tá? Aqui nessas referências eu peguei alguns artigos que tratam sobre essa temática e também os principais documentos que abordam a discussão étnico-racial nos documentos oficiais de educação no Brasil. Eu quero agradecer o espaço e me coloco à disposição para qualquer pergunta, dúvida ou esclarecimento. Espero ter contribuído aí com o debate. Muito obrigada, Jailene. contribuiu sim, com certeza. E agora a gente abre a fala para os participantes, se alguém quiser fazer algum comentário, além dos que eu listei aqui no chat, a minha conexão caiu um pouquinho, mas eu acredito que eu não perdi nenhuma fala. E assim, perguntas diretamente a gente não identificou no chat, nós identificamos algumas observações, algumas pontuações também das pessoas concordando até mesmo com a fala de ambos os nossos palestrantes. como, por exemplo, a professora Tânia Façanha, ela pontuou lá no nosso chat que o racismo é estrutural e integra as instituições e a sociedade. A Rosenira Lopes também concordou com a fala do João no momento que ele estava expondo a respeito dos representantes que deveriam nos representar e que de fato não nos representam na maioria das situações. A professora Itálvia também pontuou, é muito triste saber que isso se reproduz nas escolas, já na fala da Jailene. A professora, professora não, Petronilda Rezende, não sei se é professora, né, ela também comentou, Jailene, a respeito de imagens muito parecidas às que você vinha colocando como modelo de família ideal durante sua fala também. e Itainara Coelho finalizou pontuando aqui que o respeito é algo que está faltando muito, né, é muito falado, no entanto, na hora da ação não se observa tanto. Então, essas foram as falas no chat. Agora, a gente abre também a fala para vocês, participantes, se quiserem, ligar o microfone, aí habilitar a câmera, levantar a mãozinha, vocês sintam-se à vontade que a gente controla a fila aqui de acordo com a vontade, né, de participar com interesse pela temática, tá? Professora Itálva, sinta-se à vontade. Ah, que bom! Me sinto mesmo se à vontade, gente. Agradeço a oportunidade mais uma vez, assim, de poder, na verdade, estar só contribuindo com o debate. Fiquei pensando na fala de João, na fala de Jailene, o quanto que essa luta, ela é contínua e aí, agora, quando o João estava falando, assim, em curto espaço de tempo, a gente lutou para instituir, infelizmente, por meio de leis, né, que no nosso país, se não for na lei, né, muitas coisas, infelizmente, elas não avançam, né, e aí, assim, a gente construiu tanto em pouco tempo e nesse mesmo espaço de tempo a gente corre sérios riscos, como a Jailene disse, de tudo isso ser banalizado, né, e aí, assim, a gente vê uma onda de discurso conservador, racista, muito forte, né, que vem justamente no momento em que as redes sociais têm um poder de mobilização, né, muito grande, então, isso reforça a importância que a escola tem de trabalhar com seriedade essas questões. E aí, eu fiquei pensando, João, eu estou direcionando um pouquinho para ti, porque tu estava trazendo a questão dos marcos legais, que nesse GT que a gente está discutindo sobre a heteroidentificação, é, assim, é triste, porque, assim, a lei de cotas vem justamente para tentar reparar, né, essa discriminação histórica, mas, infelizmente, muitas pessoas que não se enquadram nisso começou a utilizar, né, falseando a lei de cota, auto-se declarando, por exemplo, negro, sem efetivamente ser, e tirando o espaço de uma dessas pessoas. E esse, o exame da heteroidentificação é um espaço onde uma comissão vai aferir por meio do fenótipo, como a Jailene disse, do cabelo, dos lábios, se ela tem, né, essas características. Então, também é muito constrangedor a gente ter que dizer, olha, por esse, esse, esse fenótipo, característico, infelizmente, você não é negro ou pardo. Então, assim, é uma luta que não acaba e ela tem desdobramentos tão grandes, mas, assim, vocês trazendo essa discussão para a escola só reforçam a responsabilidade que recai sobre nós na efetivação, sim, desse currículo, de trazer essas questões, por exemplo, eu estou trabalhando no segundo ano, a questão dos reinos africanos, eu digo, não, eu não vou trazer escravidão, porque essa imagem negativa de que o negro foi mercadoria, ela já, já deu, né, então a gente tem que mostrar que nesse período da história concomitante a formação dos estados modernos europeus, haviam civilizações africanas de uma estrutura muito complexa e bem organizada para que o nosso aluno entenda um pouco disso, que não é só escravidão, então, assim, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse espaço tão rico, né, me metendo aqui, que eu acho que eu sou a única que sou aqui de outros campos, de parabenizar o João, a Jailene, pelas falas, né, pelo debate tão rico, tão importante, dizer, João, que de fato, todas as vezes que a gente se propõe a discutir essas questões, a gente precisa estar muito pé no chão, porque sempre vai ter um grupo, alguém dizendo, ah, lá vem essa discussão de novo, essa balela de novo, a vitimização, e é uma forma justamente de fazer o que a Jailene disse, de negar, né, toda a história de luta, né, de desvalorizar essas questões nos dias de hoje, então, era só assim, para corroborar um pouco com as falas de vocês, né, e dizer o quanto que esse espaço é oportuno para essa reflexão. Verdade, Talva, é, cumprimentar para seguir nesse gancho que você falou, trazer também para a atualidade aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente, né, o Brasil, ele se configura como o país das polêmicas vazias, isso não é de hoje, é da nossa história, então, o brasileiro quer discutir se a terra é plana, eu quero discutir se meu time de futebol é melhor do que o teu, né, eu quero discutir se a minha religião me salve e a tua me condena, então, isso é muito presente na sociedade, se estrutura assim, por isso que há tão importantes falas como a da professora Jailene, que desmistificam o papel da escola, que aprofundam questões que deveriam ser intrínsecas, inerentes, à construção de um currículo, à construção de uma identidade escolar, mas que ainda são tão distantes, né, as pessoas hoje querem viver o mundo virtual com a mesma intensidade do real, hoje, por exemplo, vocês devem ter acompanhado, saiu uma notícia aqui do Acre, que as pessoas estavam procurando namorados nas mídias sociais, todo mundo correu atrás, foi atrás de entender o que estava acontecendo, foi curtir, foi condenar, enfim, muito próximos, né, acusação e paixão, por quê? Porque esse é o momento que a gente está vivendo, as pessoas estão em casa, estão enclausuradas, estão querendo, né, se expressar de determinada forma, mas aquilo que nos cega os olhos, eu digo que nos cega porque nos fere, se você pegar os negros, voltando aqui para a nossa temática, se você pegar os dados estatísticos, o racismo no Brasil ele deixa marca, então, se você conversar com uma pessoa, né, que se identifica como negra, que se reconhece, ela vai te mostrar uma cicatriz, o que é isso? Ela vai dizer, isso aqui quando era criança brincando na escola, o meu aluno, o meu amiguinho me chamou de tal coisa e me deu uma pedrada, eu estava andando na rua, né, fui chamado de determinado nome e fui atacado, eu estava em determinado ponto, fui xingado, não gostei, fui tirar satisfação, briguei e, portanto, tenho uma cicatriz, né, as cicatrizes, ou seja, atuais, são as mesmas que se remetem às cicatrizes físicas forçadas que os negros sofriam da chibata, né, do pau de arara, que sofriam dos castigos físicos enquanto escravizados, elas permanecem até hoje, e você entender que isso permanece ainda hoje e que, portanto, a gente não está falando aqui de uma exceção, a gente não está falando aqui de uma questão que podia ou não ser discutida, não, a gente está falando da sociedade como um todo, a gente está falando de pessoas que aqui estão, que se colocaram nessa condição, né, foram colocadas nessa condição por força, você imagina você ser tirado da sua casa como rei, rainhas africanas, a Itaúla falou aqui da África, das características, eu dando aula para o integrado, a gente dizia, sabe professor, a gente estudava, por exemplo, que a África era o besta do surgimento da humanidade, mas o que mais teve lá? Eu falo, sabe por que você não sabe? Porque você não estudou, você tem toda uma constituição curricular, como a Juliane colocou, que nega esse conhecimento, a África, por exemplo, foi o primeiro continente a desenvolver metalurgia, o primeiro a organizar em condição de uma organização social, que os próprios europeus depois rompem, se você pegar o mapa da África, a divisão de países, eles passam sobre fronteiras dividindo a mesma tribo, ou seja, uma nação africana que se colocava, por exemplo, na Angola, ela está dividida dentro daquele território para ficar parte em um país, parte em outra, isso levou a guerra civis, quem assiste aqui filmes, deve ver isso todo dia, até recomendo um, por exemplo, até o Ruanda, que fala sobre a crise, em Angola, em que os Tutsi e os Hutus, depois da saída lá dos franceses, eles identificaram que os negros que tivessem características mais próximas aos europeus, ou seja, o nariz mais afilado, a boca mais fina, a pele mais clara, eram superiores aos negros que tivessem características ancestrais aos seus povos, pele mais escura, nariz mais largo, boca mais larga, ou seja, por questões idiotas, de anticiência, se separou uma população e que levou uma chacina a um genocídio disseminado, isso acontece no dia a dia, basta você ver, o racismo no Brasil tem cor, quanto mais claro eu sou, menos eu sofro, quanto mais negro eu sou e mais me identifico com minhas características, mais sofro também, ou seja, se eu quero usar um cabelo trançado, se eu quero usar uma roupa colorida, se eu quero ser de uma religião de matriz africana, se eu quero ser capoeirista, vou sofrer preconceito, porque a sociedade se estrutura assim, a gente fala que no amor, né, Jalene, os opostos se atraem, colegas, isso aí nem para o amor serve, as pessoas se aproximam, isso é psicológico, por afinidades, então quando a gente olhava assim para a minha mãe, sempre falava para os meus alunos, nossa, sua mãe fala assim, meu filho, olha esses amigos que tu anda, olha essas pessoas que próximas de você são pessoas ruins, negativas, é porque você também é, o filho também é, mãe não quer enxergar, porque nós nos aproximamos por afinidade, né, então, isso é importante a gente entender também, e trabalhar, como por isso que a gente colocou aqui na palestra, que é uma atividade diária, as pessoas se tornam melhor no dia a dia, já pensou, a Jalene falou aqui, da questão de religiosa, né, já pensou se você, por exemplo, é cristão, e você só reza a Deus uma vez no dia no ano, qual crescimento espiritual você vai ter? Que retorno eu quero? Que aproximação divina é essa que eu quero, né, quer dizer, será que só rezando uma vez por ano, eu vou conseguir uma elevação espiritual? Vamos trazer aqui para a palestra, será que debatendo somente uma vez por ano sobre racismo, eu vou conseguir diminuir o racismo, o preconceito, a discriminação? A resposta é lógica, então a gente tem que deixar de ser o país, voltando a gente da fala, das polêmicas desnecessárias e voltar aos nossos olhos porque é necessário, que é, para um país mais igual, para um país mais democrático, respeito às diversidades e para a gente entenda que no Brasil temos negros, temos indígenas, cristãos, ateus, muçulmanos, enfim, uma diversidade de pessoas que devem ser respeitadas e entendidas enquanto sociedade ou pelas suas características individuais. O individual faz o coletivo e o coletivo precisa se ver no individual. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Jailene. Agora o pessoal estava tímido, mas agora eles não estão mais muito tímidos não, tá? Tem algumas, mais algumas observações importantes, tem até um questionamento que a gente vai já trazer da Tainara, tá? E aí, dando continuidade às contribuições aqui no chat, Petronilda Rezende já tinha falado com relação às imagens, aí Tainara Coelho falou questão do respeito. Então, na sequência, Augusta Pereira considera a discussão muito complexa e que nos falta tempo, né, devido à amplitude, né, isso requer bastante tempo. É verdade, Augusta, concordamos. E aí, antes da pergunta da Tainara, como ela é uma pergunta que vai gerar um pouco mais de discussão, vou dar continuidade aos outros comentários, tá? A professora Vilma Luísa agradeceu e parabenizou pelas falas, a professora Jailene, que eu sou o João, Rosinira Lopes, também elogiou, que gostou muito, gostou dessa analogia para o campo da educação, parabenizou a Jailene, houveram aqui parabenizações também para o NEAB, Alexandre Pereira, compontuou o seguinte, discussão étnico-racial no Brasil é extremamente importante a cada momento, não apenas no novembro, tá? É na fala do João, exatamente nesse momento, né, e não apenas em novembro, em alusão ao mês da consciência negra, mas elogiou e disse que a iniciativa é ótima. A professora Itauba também elogiou os nossos estudantes, né, tem dificuldade em entender que o Egito, que no Egito e na África, né, como se fosse impossível africanos construírem belíssimas civilizações, foi na fala também do João, e aí veio o nosso aluno da matemática, Raimundo Nonato, pena que nossos governantes não colaboram para que essas desigualdades possam ser erradicadas. A professora Ana Maria Casarotti, obrigada pelas reflexões que promoveram, Jailene, João e Itauba. A Itauba também foi agradecida, tá, João? E agora eu vou voltar para o questionamento da Tainara. A Tainara Coelho pontuou o seguinte, se pensarmos por outro ponto de vista, será que esse sistema de cotas não é mais um modo de preconceito? E aí foi tocado nesse assunto, né? Não sei se tem preferência para responder, João ou Jailene. Posso falar sobre isso, mas é o seguinte, qualquer política afirmativa em que se incluem as cotas, elas tendem a questionamento. E eu acho todo questionamento válido, porque quando as pessoas perguntam é porque querem saber, né? Mas eu vi uma vez uma analogia que eu achei, assim, fantástica, que eu vou trazer aqui. Assistindo uma palestra, eu vi uma analogia dizendo assim, olha, uma casa numa rua está pegando fogo. e aí alguém diz, chama o corpo de bombeiros. E aí as pessoas vão dizer, não, mas se é para molhar, vamos molhar todas as casas. Por que não tem que molhar a sua casa que está pegando fogo? Vamos molhar todas as casas. Mas quem é que está precisando apagar o fogo? São todas as casas ou apenas a casa que está pegando fogo? Então, quando a gente fala de cotas, a gente tem que pensar que o objetivo da cota não é a igualdade, é a equidade. São princípios diferentes. Porque quando a gente pega pessoas diferentes e trata como iguais, a gente tende a prejudicar as pessoas com as limitações, sejam elas físicas, históricas, culturais, que elas tenham. Então, quando a gente trata de uma ação afirmativa, a gente tem que entender a ancoragem histórica. Por que ela existe? Vou dar só um outro exemplo para você entender como as cotas são importantes. Há quase 20 anos atrás, quando eu fui substituta na UFAC, eu levei um grupo de alunos para um evento chamado SBPC, que esteve aqui no IFAC também, alguns anos atrás, em Salvador, na Bahia. E eu fiquei estarecida com os dados estatísticos de lá de educação. Nesta época, que estava em efervescência e discussão, para entrar no currículo, não tinha cotas. 90% da população da Bahia era negra, 90% da população era negra e apenas 20% da população na UFBA, na Universidade Federal, era negra. 80% dos alunos que frequentavam a UFBA eram brancos. E não eram só brancos, vinham de todo o Nordeste, Sul e Sudeste do país. Então, olha a desigualdade que eu tinha. E o pior, um ensino médio numa escola pública de Salvador, frequentada por maioria negra, correspondia a uma sexta série de uma escola particular de predominância branca. Então, aquele aluno que sai do ensino médio com uma formação escolar equivalente a uma sexta série, como é que ele vai competir com um menino branco da escola particular com conteúdos reais? Então, quando a gente trabalha a lei de cotas, a cota, é como um princípio corretivo de uma falha histórica social que a cota, se a gente for olhar mesmo, se tivéssemos uma sociedade justa, ela não deveria existir. Eu concordo. A cota não deveria existir. Como não deveria existir? Bolsa Família. Todo adulto deveria ter um trabalho, deveria ter dignidade e ser capaz de sustentar a sua família e não passar fome. Mas nós temos 20 milhões, eu ouvi falar de 20 milhões de brasileiros passando fome e precisando do Bolsa Família que é tão pequeno porque eles não têm a dignidade, a condição de se autossustentar e se manter. Então, a cota é uma política necessária. E o Brasil, e aí eu não vou aprofundar, porque aí são os sociólogos e historiadores que conseguem mais isso, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem uma falsa democracia que o Brasil aceita todas as populações do mundo, mas é um Brasil que pouquíssimos brasileiros concentram a maior parte da riqueza do Brasil. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade desigual em que as oportunidades não são para todos, não são acessíveis a todos, a gente precisa de cotas, sim. Se não fossem as cotas, nós não teríamos tantos meninos de escola pública dentro das universidades federais, de tutos federais, nós não teríamos tantas pessoas deficientes hoje com as suas vagas garantidas também, tanto no emprego, porque se eu tenho uma pessoa sem braço e eu com dois braços, o trabalhador vai preferir quem? O empregador vai preferir quem? A pessoa que tem dois braços, mas ele precisa de cota também para ter emprego. Então, enquanto não tivermos uma sociedade desigual, a gente precisa, enquanto tivermos uma sociedade desigual, a gente precisa de políticas afirmativas, políticas que gerem uma diminuição dessa disparidade que a gente tem em todos os campos da sociedade brasileira, especialmente na educação. Então, não é uma injustiça a cota, ela é uma necessidade. E só para vocês terem uma ideia, que agora, o curso de medicina, que é o curso que tem mais preeminência no estado do Acre, no primeiro vestibular, a primeira turma do curso de medicina, não teve nenhum acriano, porque não tínhamos cotas para alunos de escola pública do Acre. Nós não tivemos nenhum acriano. E sabe qual foi o resultado disso? A primeira turma de medicina da UFAC não está no Acre. Foram todos embora. Se tem um ou outro aqui, é por acidente, porque formou família e tudo mais. Mas a maior parte dos alunos da primeira turma de medicina foi embora. E agora nós temos acrianos médicos trabalhando aqui por causa das cotas. Então, ela prevê um retorno social significativo. Então, e eu queria só, a última destaque que eu queria falar, não queria me alongar e acabo me alongando, que nós, quando o MEC, que é o Ministério da Educação Brasil, que cuida da educação brasileira, ele é composto por secretarias. O Instituto Federal está ligado à secretaria chamada CETEC, de Educação, Ciência e Tecnologia, a CETEC. A UFAC é ligada à Secretaria de Ensino Superior. E nós tínhamos uma secretaria que cuidava exclusivamente dessas diversidades, chamada CECADI, o termo dela afinal de diversidade, que cuidava da educação indígena, da educação especial, que cuidava da educação étnico-racial, que cuidava dessas políticas, inclusive, desse currículo, inclusive, e a primeira medida do governo Bolsonaro foi eliminar a CECADI. Ela foi extinta. E aí, essa extinção dessa secretaria não foi por economia, é ideológica, é por considerar a diversidade e as necessidades desses grupos como mimimi, como desnecessárias. E aí, em vez de a gente diminuir a desigualdade, a gente agrava essa desigualdade. Então, eu sei que a temática é muito ampla, a gente precisava de mais tempo para aprofundar, mas a gente tem que ser didático e disciplinar o tempo, e aí eu me centrei só nessas questões. A gente precisa perguntar mais vezes sobre isso para a gente entender a raiz do problema. e as soluções que são soluções que elas ajudam a diminuir o problema. Elas não resolvem, as cotas não resolvem o problema da desigualdade no Brasil, mas elas amenizam um pouco dessa desigualdade. Obrigada, Mara, e obrigada a todos por me ouvirem. Vai querer complementar, João? A Tainara também pediu a fala. Deixa a Tainara falar, depois eu... Tá, fala. Então, Tainara, sinta-se à vontade. Eu entendi a opinião da professora, mas em boa parte eu não concordo. Eu, vamos dizer assim, sou branca, mas eu não concordo, não é em questão de cor. Meu esposo, ele é negro. Os meus filhos nasceram morenos. Eu estudei a minha vida toda em rede pública. não tive dificuldade nenhuma em entrar em faculdade pública. Como a senhora disse, eu passei, não é querendo, assim, colocar como se eu fosse superior a ninguém, mas eu passei em matemática, passei em veterinária, passei em administração, matemática de novo e medicina. Eu acho que muitas pessoas faltam também o interesse de querer ter. Tem pessoas que se acomodaram como está hoje e colocam a culpa na cor. Ah, é porque eu sou negro que eu sofro preconceito e tem pessoas como o meu esposo, ele hoje, ele foi de rede pública, ele morou em periferia a vida toda, ele morava ali no Defesa Civil, concursado. Nós temos nossa casa, nosso carro, mas porque ele buscou e foi atrás, ele perdeu a mãe dele com 17 anos e o pai dele abandonou a família, entendeu? Hoje, as irmãs dele são formadas, trabalham e tudo. Eu acho que também não é só questão de preconceito, é questão da pessoa querer e ir atrás. Nada vem no colo da gente, a gente tem que lutar e ir atrás. Eu estou fazendo faculdade de manhã, estudo o dia todo, tenho dois, tenho três filhos para cuidar e estou estudando para um concurso porque eu quero algo melhor para mim. Então, acho que também tem que ter interesse das pessoas. Por isso que eu digo, as cotas, não digo nas pessoas deficientes, porque pessoas deficientes, realmente, elas precisam de ajuda para conseguir, porque as pessoas são preconceituosas por esse tipo de gente. Mas eu digo que as pessoas, os negros em si, se eles buscassem por eles mesmos, eles provariam que eles são competentes para estar ali onde eles estão. Está entendendo? Se eles buscassem o melhor, eles conseguiriam o melhor. Tainara, posso responder, Tainara? Eu quero complementar também. Aí eu passo para falar para você, tá? Não tem problema. Esse pensamento, ele é válido e ele é fruto de um movimento que a gente está vivendo hoje, de a gente atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso na sociedade. Isso é fruto de um pensamento neoliberal que começou nos anos 90 por Margaret Tartt, Ronald Reagan, chegou no Brasil com o FHC, que defendeu o Estado menor e jogou a responsabilidade do sucesso ou fracasso para a pessoa, inclusive na LDB, porque quando a Constituição foi criada em 88, ela disse que a educação era dever do Estado da família. Quando a LDB foi feita 10 anos depois, em 96, ela já disse que era a primeira da família depois do Estado, dizendo assim, é obrigação da família cuidar da educação dos seus filhos, depois do Estado da escola e vai quem quiser. Então, há um pensamento neoliberal, que não é, esse pensamento não veio das massas, ele vem de quem domina a sociedade, a economia no mundo, para dizer que a culpa da pobreza é do pobre, que a culpa do crime é do criminoso, que a culpa do analfabetismo é do analfabeto, que a culpa do doente é do doente, se o doente está lá na porta do SUS de madrugada, a culpa é dele, porque não se cuidou e está doente. Então, a gente tende a culpar a pessoa pelo seu sucesso e seu fracasso. Eu admiro pessoas que vieram de camadas mais baixas e que chegaram onde chegaram, porque a situação do João é a mesma minha. Eu sou uma filha de uma família, meus avós eram seringueiros, tenho descendência de português, de nordestino, de indígena e tudo mais. Na minha família, nós fomos os primeiros também a fazer faculdade e tudo mais, e foi com esforço. Eu trabalhava três turnos, eu trabalhava de madrugada, fui jornalista, fui professora particular para conseguir cumprir uma faculdade. E muitos de vocês que estão aqui, muitos alunos também são alunos que, com muita dificuldade, chegaram onde estão. Agora, isso, e quando isso acontece, vira notícia. Teve um garoto que a mãe era faxineira numa academia e virou matéria de jornal porque o menino passou em medicina. Isso é a exceção, não é a regra. Essa é a questão. O esforço pessoal de cada um, sobre o humano, porque, olha, eu lembro que eu trabalhava num jornal, quando o jornal dava problema, eu ficava até três horas da madrugada no jornal, no dia seguinte eu dava aula de manhã e, à tarde, eu ia para a faculdade das duas às sete da noite, passava o curso quase inteiro dormindo, ouvindo o professor falando, mas extremamente cansado. Então, esse esforço sobre o humano. Para superar a minha condição social, da minha mãe ser doméstica, do meu pai receber salário mínimo, foi uma luta que me fez chegar até aqui. Então, mas eu não sou a regra. Essa é a questão. Então, quando a gente trata de questões sociais, a gente não pode individualizar. Porque eu tenho um amigo que tem descendência indígena e ele é preguiçoso, que todos os indígenas são. Porque eu tenho um amigo que está preso, todos, e ele é negro, todos os negros são criminosos. O risco do Brasil é essa generalização. E quando a gente tem uma situação que várias pessoas estão passando pela mesma, então, essa situação não é mais particular, ela é coletiva. Então, assim, eu trabalhei no sistema prisional aqui do Acre, trabalhei dois anos no Iapen. 60% da população encarcerada em Rio Branco era analfabeto ou semi-analfabeto. Então, quando eu trato isso, eu não vou dizer assim, mas sempre teve escola perto desse preso. Eu trato coletivamente, porque esse é o papel da sociologia. estudar os fenômenos de forma ampla. Eu não posso individualizar. Tipo assim, não é porque eu tenho uma minoria branca no Brasil rica que todo branco é rico. Não é porque eu tenho um branco, que faz, não há turma, que quase toda a população branca faz medicina, toda a turma é branca que faz medicina, que o meu vizinho é branco e não passa no vestibular de medicina. Então, se eu individualizar a situação, eu não consigo olhar o todo, o todo social. Nós temos negros bem-sucedidos, temos. Nós temos negros miseráveis? Temos. Nós temos negros médicos, engenheiros, advogados, juízes? Temos. Temos negros presos? Temos. Mas quando a gente olha a proporção de negros que tem sucesso social, prestígio social, e a proporção que está miserável, é que a gente começa a ver que o problema não é a pessoa, mas é um contexto social coletivo e especialmente econômico que gera desigualdade. desigualdade. Então, qualquer individualização que a gente fizer é injusta com a pessoa que teve sucesso e com a pessoa que está tendo fracasso. E é por isso que a chamada que a gente chama das políticas educacionais de políticas sociais, porque elas não podem olhar para a individualidade, elas têm que olhar para o coletivo. Então, aqui, no Acre, sabia que a maior população analfabeta no Brasil está em dois estados, no Piauí, no Acre? Então, aí, no Sudeste do Brasil quase não tem analfabetos, é 1,2%, no Acre chega a 8%. Então, eu não vou ter uma política forte aqui de alfabetização da população, porque a maior parte do brasileiro sabe ler. Então, quando a gente pensa em coletividade, a gente precisa pensar em políticas não para mim, mas para o todo social que precisa de uma ação forte do Estado para que essa desigualdade diminuja, que as pessoas tenham acesso e que a sociedade inteira tenha oportunidades. E aí, as cotas vão deixar de existir. No dia que nós chegarmos nessa situação de que todos tenham acesso a uma boa educação, a boas condições sociais, a bom trabalho, as cotas não serão necessárias, como que em muitos países de primeiro mundo elas não são necessárias. Mas é porque já tem uma hegemonia social que os outros países não têm. Nós temos uma desigualdade social tão grande, tão expressiva, que em outros países não tem. Por isso que as políticas de outros países não servem para a gente. a gente tem que pensar em políticas para o nosso povo, para a nossa condição. João. Primeiro, parabéns pela fala, Angelina, por explicar de onde vem e dizer que a Tainara não é uma exceção. Muito o que ela fala, essa questão de você pessoalizar, generalizar o coletivo, ele tem um respaldo, ele tem um reflexo muito grande. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, como foi dito aqui, que o negro não está na condição em que ele se apresenta por ele querer. Não é uma questão de escolha, não é por uma questão de opção. Eu não moro na favela porque eu quero, eu não moro no caladinho porque eu quero, eu não moro na sobral porque eu quero. Tem uma condição de colocação de constituição social. Já a gente falou aqui de questões pessoais, todo mundo tem uma vida muito difícil. Eu trabalhei com meu pai como pedreiro, fiz faculdade, trabalhava uma tarde fazia faculdade de noite, pegava o último ônibus, pegava a faculdade, mas não me sinto com condição de dizer que as pessoas que moravam comigo, por exemplo, na minha infância, na adolescência, que muitos morreram e estão hoje no tráfego, são piores do que eu. Pelo contrário, eles tiveram uma condição diferente da que eu tive. Todo mundo aqui anda na cidade e já deve ter visto o número crescente de pessoas pedindo alimentação e o número crescente de pessoas pedindo esbola. Uma criança, filha de um indígena que está lá no braço da mãe, ela está vivendo, sobrevivendo e não vivendo. Qual condição vai ser dada a ela de mudar a situação de não ser um pedinte como a mãe dela se não tiver uma intervenção do Estado? É nenhum, é zero. É zero. Isso é dado estatístico e isso é realidade. Se não tiver um trabalho social sobre o filho do pedinte sobre a pessoa que está na periferia, sobre aqueles que por gerações sofreram discriminação e impossibilidade de acesso à escola, que uma coisa é eu poder ir para a escola, coisa que nem todo mundo pode. Ou eu como, ou eu sobrevivo, ou eu estudo. Isso é a realidade da base da população brasileira. Outro dado estatístico está aí, pesquisa, vocês vão ver. Porque as pessoas confundem, Jair Lene, viver e sobreviver. Sobreviver é viver em condição de ter o mínimo para o próximo dia. É poder me alimentar, me vestir, me locomover, ter condição mínima de dignidade. Isso a maioria da população brasileira não tem. Viver é poder usufruir da vida. Me alimentar, poder ir no final de semana, se eu gostar de sair, poder sair. Se eu gostar de ficar recluso, comer algo diferente, poder me alimentar bem. Ter as três refeições do dia, como a Jair Lene disse, a maioria da população brasileira hoje não consegue mais. Eu, por exemplo, gosto muito de conversar, de entender o que está acontecendo ao meu redor. Aqui, no lado da minha casa, tem uma padaria, eu moro em Nova Estação, em Rio Branco. Não tem pão mais às oito e meia da manhã. E não tem pão porque as pessoas estão se alimentando. O pão nosso de cada dia, Jair Lene, está virando cada vez mais o pão nosso mesmo de cada dia. A alimentação única das pessoas. Então, porque eu não como pão todo dia, eu vou dizer que quem está comendo pão, está comendo por preguiça? Porque não está indo atrás de outra questão? Não. Ela está colocada na condição. E a gente tem que entender que a minha condição não é a mesma de todos. É porque eu tenho, como disse, determinada condição que os outros também vão ter. A gente precisa entender o que é viver e o que é sobreviver. E que nós temos que, cada vez mais, dar a condição, eu sou agente público, estou falando quanto agente público, quanto professor, servidor do Instituto Federal do Acre. A minha missão é dar cada vez mais condição para que as pessoas vivam e não sobrevivam, para que tenham mais alunos nas escolas e não tenham. Inclusive, a questão de acesso, só para finalizar, não é uma questão de opção. As pessoas não vão para a escola porque querem, porque também não tem vaga para todo mundo. A escola pública brasileira não possui condição de vaga para toda a população. Se ela não tem condição, muita gente vai ficar fora. E quem vai ficar fora? Quem tem menos condição. Aquele que está ajudando o pai para trabalhar, aquele que está tendo uma condição de desnutrição que não sabe nem o que é escola. A gente tem pessoas que não sabem nem o que é uma escola no Brasil. Estou para pesquisar o que é uma escola, para que serve a gente que não sabe. Então, é uma questão da gente entender primeiro o que é viver e o que é sobreviver e entender que a minha questão individual não se traduz na realidade do coletivo. Enfim. Bem, olha, o chat movimentou bastante. Já parabenizei, né? Parabenizei os participantes também, porque é muito bom quando isso acontece. Muito bom. Então, agradeço muito, Tainara, pela participação. Bosco também tem manifestado aqui algumas ideias, mas isso tem uma movimentação muito bacana no chat. Tem indicação de vídeo curto, tem indicação de matéria, tem gente falando de reflexões. Então, isso aí, a gente passou até a vontade, né? Ah, já vai encerrar? Não, agora a gente vai continuar as discussões, porque agora que está ficando assim cada vez mais, né? Prazeroso e prendendo nossa atenção, tá? Então, eu vou evitar ler o chat, porque tem bastante comentário mesmo, tá? Vocês podem ir acompanhando, fica gravado também para nós, professores, o João e a Jailene que não estão podendo acompanhar no momento. Mas tem indicação de vídeo, de matéria, tem gente que concorda com cota, tem gente que não concorda. E eu vou priorizar agora a fala, né? Para os participantes, por conta também do horário, tá? Então, Átila, você, por favor, pode se manifestar e ficar à vontade. Na sequência, o Bosco, eu chamo você, tá? Bosco, a gente vai ver aqui agora as discussões e o que o Átila vem pontuar para a gente. Boa noite a todos, me chamo Átila, sou aluno do IFAC, faço licenciatura em matemática. Como vocês bem vêm, eu sou negro, não tenho esse problema, digamos, de a pessoa me chamar de negro. Até quando me chama de moreno, eu gosto até que me chama de negão mesmo, porque, digamos assim, eu entendo plenamente da onde a gente veio, né? As afro-brasileiras mesmo. E foi bem interessante essa palestra, porque, digamos assim, quando eu era mais novo, sofria preconceito, né? Digamos assim, questão da cor, chamar de africano. E quando você é mais jovem, você não tem entendimento, né? Acaba que você fica muito chateado, né? Digamos que muitas vezes os pais não ensinam a gente, né? Como lidar com isso. Mas o tempo vai passando, você vai adquirindo, digamos, conhecimento, estudando, e você tem toda a compreensão. Foi pontuada a questão, né? De, digamos, das oportunidades. E eu sou formado também em logística pela IFAC. E, digamos assim, foi um período, digamos, de pagar o preço. Porque eu tinha que trabalhar o dia todinho e à noite estudar. E eu sou analista de implantação, né? E, digamos assim, até de madrugada, eu trabalhava. Digamos assim, as atualizações dos servidores teriam que ser de madrugada, porque as lojas não poderiam parar. Digamos assim, já pensou você fazer algum procedimento durante o dia e o seu patrão não poder ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes, muitas vezes, eu dormia, né? Dentro de sala, porque estava muito cansado. E foi uma luta grande. Digamos assim, eu vim de família muito humilde. Meu pai mal sabia escrever o nome dele. Minha mãe, acho que estudou até a quarta série também. Ou seja, assim, meu pai era cortador de seringa, pescador, dali de cena. E, digamos assim, com muita luta, eu vim vencendo, né? E até passei também em licenciatura por cota. e agradeço por existir também. Mas acredito também que se eu fosse pela ampla concorrência, eu conseguiria. Mas é melhor dois pássaros na mão do que um voando. Então, assim, eu vejo que concordo, concordo com as cotas em relação a corrigir, né? O que aconteceu no passado. Mas acredito também, concordo também que, claro, por mais que você seja branco ou preto, você tem que pagar o preço, tem que correr, correr atrás dos seus objetivos ferozmente. E foi muito importante essa palestra aqui que trouxe conhecimentos bem interessantes para a nossa mente. E boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela fala, Átila. Bem, já que não se constituiu necessariamente de uma pergunta, mas de uma fala, né? Exposição do pensamento, a gente agradece muito, tá? Aqui realmente é uma roda de conversa, tá, Átila? E agora a gente chama o Bosco também, que também quis se manifestar. Bosco, fique à vontade. Boa noite. Quero agradecer por estar participando aqui dessa palestra, eu acho que ela é bem proveitosa, né? Mas eu quero expor aqui meus pensamentos. Eu acredito que a cota, ela é uma coisa boa, porém ela deveria ser reformulada. Eu conheço, eu tenho amigos que são negros, que, de famílias ricas, assim, ricas para mim é que não precisa trabalhar, vive muito bem, mas consegue passar, conseguiu passar em medicina porque foi pelas cotas, não foi pela ampla concorrência. E não é só uma pessoa, existe várias pessoas no Brasil todo que se aproveitam dessa situação. e não é só uma pessoa, existe muitos brancos e muitos negros que vivem na favela, que passam fome, que não tem o auxílio, talvez tenha um auxílio do Bolsa Família, 200 reais, 300, não sei quanto é que é, eu não recebo, apesar que eu não sou de família rica, eu vivo, eu sobrevivo, não sou rico, eu não sou miserável, eu sou pobre. E assim, eu acredito que deveria ter uma, é um estudo voltado para quem realmente precisa, independente da cor, da raça, da etnia, não sei nem como é que fala, tenho até medo porque tudo é processo, não sei nem como fala, como se expressar, mas é isso, eu acredito assim, que deveria ter isso. O que falta para mim no Brasil é estudo, que não tem para todos, como o professor João comentou, não tem para todos, mas por causa das cotas, o filho do negro que é rico, ele tem vantagem porque estudou na escola particular, então ele entrou na cota da pessoa que era carente, que talvez não tinha um caderno para escrever, que talvez não tinha uma farda para usar, não sei, mas tem muita gente que tem condições financeiras e que usa as cotas para se beneficiar, sendo que ela não precisa. Se as cotas fossem para pessoas carentes, por exemplo, negros carentes, perfeito, índios carentes, porque eu conheço índio que vive bem, que anda de Hilux, aqui no Acre. Eu tenho um amigo que eu conheci, que fez futebol comigo, que o pai dele andava de Hilux e ele estudou em colégio particular. Então, é isso, eu creio que é ótimo, cotas é perfeito, é maravilhoso, porque as vagas na faculdade pública é muito escasso, é muito difícil de entrar. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas que estão lá tem condições. Posso? Vai, João. Só para complementar. Primeiro, quando a gente fala de corrupção no Brasil, a gente tem que estar falando de um problema que é cultural. O Brasil é o país de jeitinho, né? Então, quando você entende que a mascota tem fraude, eu te pergunto, Bosco, Átila, colegas que se pronunciaram aqui, onde não existem, onde não existe fraude no nosso país, né? O Brasil é um país fraudulento, em que as pessoas têm nas suas relações mais próximas exemplos de corrupção. E isso é culturalmente aceito. Eu vou explicar para vocês um exemplo. Por exemplo, eu tenho um amigo e eu chamo esse meu amigo para ir no shopping. Ele fala, não vou. Aí eu viro para ele e falo, se você não for comigo amanhã, quando você me chamar para ir em determinado lugar, eu também não vou. Isso é corrupção. estabeleceu-se uma relação de corrupção. O Brasil é, inclusive, o país em que a gente tem os conceitos de propriedade muito presentes. Eu sou marido de fulano, fulano é minha mulher, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha escola, eu tenho o meu emprego, meu conceito de propriedade. Quando eu não tenho o meu, eu vou querer o teu e faço qualquer questão que for possível para conseguir, porque fui ensinado que o sistema é esse. Eu tenho que me absorver de qualquer questão que sejam, eu tenho que me apropriar de quaisquer vantagens que sejam para conseguir o sucesso, porque sucesso no Brasil não é uma questão de, como a Azélia falou, de equidade, que as pessoas diferentes vão dentro dessa condição da sua diferença conseguir determinada posição. Não, sucesso no Brasil não é uma questão de mérito para muitas pessoas, ou seja, se eu cheguei foi para que eu consegui, e não importa a forma que eu consegui, importa o que tenho e o que aparento. A aparência no Brasil é muito importante. Talvez se eu tivesse aqui de uma blusa regata, mostrando tatuagem que eu tenho, falando gíria, ninguém estaria aqui escutando, estaria dizendo que eu seria mais um, um ignóbio falando besteira para vocês, porque aparência é importante, saber se colocar importante o Brasil ou o país que se eu for negro mas estiver de terno, eu me torno, me embranqueço na mesma proporção, torno-me aceitável, ah, eu sou um bandista, sou qualquer coisa que seja, mas sou rico, pô, eu sou aceitável, a sociedade me aceita, aceita a minha diversidade, porque tenho condição de me estabelecer onde eu quiser, posso ir para Dubai amanhã, beleza, né, esse é o país que vivemos, então, há uma condição impostas, entendam, por isso que a gente colocou o que é tão importante, que a escola se prive disso, primeiro, se prive das questões pessoais, e se entenda do país em que ela, né, se incorpora, das realidades em que ela incorpora, e das suas proximidades, eu sempre cobro para os colegas, para que a gente faça, por exemplo, projeto de extensão próximo ao IFAC, próximo ao IFAC tem gente em condição de miséria, próximo ao IFAC, eu digo isso porque participo ali, né, tem amigos que fazem aquelas batalhas de rap lá, tem, gosto de lá conversar com eles, entender das necessidades, então, nós temos próximos a nós universos que a gente ignora, ignorar e ser ignorante do Brasil, pessoal, é uma condição, né, de quem nos ensinar todo dia, saber ignorar e saber apontar para onde vai me dar aquela história, que é um ditado popular também, tem gente que estuda ditado popular, eles estudam, né, amarrar meu burro onde faz, sombra, né, ou seja, ir para onde, Jailene, só para passar a palavra para você, né, ir para onde me dê vantagem. Ô Bosco, a sua colocação, ela está certíssima, no sentido de que há pessoas que não precisam de uma política afirmativa e fazem uso delas, mas isso é em todas as políticas no Brasil, olha, se você for olhar a cidade do povo, que for um bairro composto para doação de casa para pessoas de baixo, você vai encontrar pessoas com carro lá, pessoas que têm carro, que têm emprego, estão lá, não era para ser para pessoas que não têm nem condição de pagar um aluguel e ter uma casa, estão lá. Se você for pegar pessoas, tem pessoas de nível alto que acessam o SUS, deveria ser prioritário, mas é um direito para todo mundo, o próprio Instituto Federal, Universidade Federal, que são escolas públicas, o menino sai da particular para usufruir da escola pública porque tem melhor rendimento e tem os melhores índices do MEC. Então, assim, como o Brasil historicamente é um país corrupto, essas corrupções vão acontecer, mas o que é importante que eu queria destacar é que um processo de corrupção que existe e que não é generalizado, é generalizado quanto cultura, mas os casos isolados que a gente sabe de pessoas que não deveriam ter acesso a cota e tiveram, eles não invalidam toda a positividade que uma política dessa tem e que muitas pessoas que precisam de outra forma não alcançaria essa política. e quando a gente fala de ingresso, a gente tem que falar de permanência, porque essa política ela é casada, tá? Acesso e permanência. Porque, olha, tem uma universidade no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que foi uma das primeiras a adotar a política de cotas. E aí, dois anos depois, descobriram que 60% dos alunos que entravam nos diversos cursos de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, por cotas, tinham abandonado. Aí caiu, virou até notícia de jornal, né? Ah, os alunos entram por cota, e não quer estudar. Aí, quando fizeram a pesquisa, por que que esses alunos, apesar de ter entrado com cotas, não estavam conseguindo concluir o curso, é porque eles não tinham nem como pegar um ônibus para ir para a faculdade, não tinham comida, não tinham como tirar xerox dos textos que os professores passavam. Então, eles tiveram acesso, mas não tinham permanência. Não tinham permanência. A gente tem no IFAC muitos alunos que não estão comprando a aula síncrona, porque estão trabalhando no horário que deveria estar estudando. Uma professora me relatou que o aluno dela de ensino médio estava ouvindo a aula e estava botando barro para dentro da casa, ou seja, está fazendo um trabalho braçal, né? Na rua e ouvindo a aula e ela chamando o aluno e ele todo suado, né? Falou, não, professor, eu estou carregando barro e filmou ele, o barro que ele estava com a enxada carregando. Então, a gente, a cota é uma política de acesso, mas não é de sucesso. As cotas, e não é só para negros, a cota é para o menino da escola pública, quer dizer, se ele é de escola pública, ele tem origem pobre, porque se você pudesse botar teu filho em uma escola que o menino, que uma escola bilingue, Que o menino sai de lá fluente inglês, né? Como a gente tem aqui algumas escolas de ensino fundamental bilingue. Um menino que estuda integral, né? Que teve aula remota todo o período da pandemia, a melhor escola que os meninos tiram, tiram as melhores notas do Enem. Tu ia botar ele lá ou tu ia botar em uma escola de ensino médio lá no bairro periférico? Então, as cotas permitem que o garoto da escola pública, que o garoto que historicamente, que tem toda uma história que o João colocou, que eu não vou repetir aqui, de autoestima, de preconceito e tudo mais, que o garoto com deficiência, que o garoto indígena, que são grupos que historicamente têm menos acesso, possa entrar, é uma política. A segunda política é a de permanência. Eu preciso que a escola tenha merenda, porque já estão se comprovando que as crianças que estão indo para a escola agora no ensino remoto não estão tendo merenda, elas estão desmaiando de fome. Tem uma matéria falando sobre isso, porque suspendeu-se a merenda por conta da pandemia, mas a criança está tendo que ir, está passando fome. E, às vezes, a merenda na escola é o único alimento que ela tem no dia. Então, a gente precisa da permanência. O que é permanência? São as bolsas que o IFAC tem, as bolsas para alunos carentes, são o livro didático, a merenda escolar, a política de passe livre em alguns estados ou da passagem de um real para facilitar que o menino tenha que vá para a aula, o auxílio-saúde. Então, são todos os programas complementares para que o garoto tenha sucesso no processo. Eu falo garoto, estou falando de educação básica, mas em forma do ensino superior também, para que ele sinta apoio, porque ele sozinho com a família dele não tem condição de se manter na escola. Então, o Estado tem que dar esse apoio. Aí, alguém até me falou numa aula, professor, sei que aluno que recebe bolsa do IFAC que ele nem precisa, ele acumula a bolsa. Aí que vem as questões de corrupção. Mas eu não vou acabar com a política de bolsa que beneficia o aluno que precisa, porque tem um ou outro que burla esse processo e se beneficia. Toda política brasileira tem falha, e as políticas inclusivas também têm falhas, mas elas são novas, são recentes, e elas tendem a se aprimorar. Tendem-se a criar algoritmos que a gente possa, com o tempo, reduzir esses índices de fraude, de corrupção, mas não invalida a política. A política, de forma massiva, mesmo tendo as lacunas, ela é necessária. E a cota não tira vaga de ninguém, pelo contrário. Após políticas de cotas nos governos Dilma e Lula, que foi o período, uns 10 anos de governo, 10, 12 anos de governo, que foi o período de maior expansão da educação brasileira, que a gente passou para mais de 100 campos, mais de 100 campos, mais de 100, mais de 100, não, são mais de 200 campos do IFAC nos institutos federais do Brasil, aumentou o número de universidades, nós ampliamos, enquanto política pública, o Brasil ampliou as vagas nas universidades federais, institutos federais. Se fosse na minha época, de 18 anos atrás, nós só tínhamos a UFAC no Acre, só a UFAC, e só o Rio Branco, que ofertava 2 mil vagas, que concorriam 10 mil alunos, no Acre, 8 mil ficava de fora e 2 mil entrava, entendeu? E aí não tinha jeito, você tinha que esperar o ano seguinte, então a expansão de vagas, a expansão de oferta, a expansão de acesso e a expansão da permanência fez com que a gente garantisse o sucesso dos alunos até o final. E falando de Santa Maria, quando Santa Maria descobriu isso, criou uma política de bolsas mais eficientes para manter os seus alunos que entraram por cotas até o final e aí garantiu o sucesso, porque uma política ela não pode ser isolada, ela tem que ser atrelada às outras. É igual a política de Bolsa Família, eu tenho que atrelar a política de Bolsa Família ao cartão de vacina para que a criança não adoeça, daquelas vacinas que já estavam eliminadas no Brasil, e a escolaridade, a mãe é obrigada a botar o filho na escola. Por que a gente atrela isso? Para que a gente não se pendure em uma política e deixe de evoluir enquanto sociedade, a gente precisa sair dos degraus mais baixos de desigualdade para maior equidade, maior índice econômico per capita e melhor qualidade de vida para todo mundo. Eu agradeço, já está dando nove horas, né? É, está dando nove horas, né? E aí... Eu queria agradecer ao professor Wellington Santana, que tem realizado excelentes contribuições no chat, fez indicação de um artigo e comentou que ainda precisamos evoluir muito, só quem sente na pele é quem sabe, o lugar de fala é algo fundamental. E aí, indicou um artigo de João Ubaldo Ribeiro, também, está lá no chat, professor, se eu quiser falar, e tem muita gente querendo participar ainda, né? É um tema muito interessante. Só que nós chegamos às nove, e infelizmente nós temos que encerrar o evento, mas... Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, direcionada a alguns dos nossos colaboradores, do professor João, professora Jailene, eu peço que vocês registrem aqui no chat, que é para a gente direcionar, aí coloca o e-mail de vocês, para a gente poder dar esse retorno, porque está muito bacana a participação, mas infelizmente, devido ao horário, a gente vai ter que encerrar o evento. Então, eu vou deixar o chat, tá? E vou ficar acompanhando, é só colocar o e-mail que a gente direciona. João, você viu como é importante esse tema? Vamos fazê-los mais vezes, a gente precisa debater mais esse assunto. Colocar para algumas pessoas é interessante, viu, Jailene, porque a gente tem a dificuldade, a gente tem os olhos vendados, né? Sempre digo assim para as pessoas, a gente é muito seletivo. É aquilo que eu falei no começo, eu quero saber do futebol, eu quero saber do Big Brother, quando eu começo a perceber que ao meu redor tem coisas que me impactam muito mais do que essas outras, opa, eu quero entender mais, eu quero me aprofundar, são questões importantes, já para fazer minha fala final, para não ser, então, a gente gosta de falar, professor gosta de falar, imagina de história, né? A gente gosta de falar mesmo, e num tema tão importante aí que a gente se sente mais na obrigação de tentar contribuir. Então, eu finalizo aqui primeiro desejando boa noite para todo mundo, pedindo para que vocês internalizem aquilo que a gente falou, porque tem uma diferença muito grande, né, Jailene, entre ouvir e entender o que eu ouvi, ou seja, fazer com que a palavra dentro do ouvido saia pelo outro, que ela fique um pouquinho aqui no meio, fazendo um certo eco para que a gente modifique as nossas práticas. Não é porque, eu sempre falo assim, não é porque eu sou casado com a negra, minha mulher é negra, que eu vou ser menos racista, não é porque eu tenho um amigo LGBT que eu vou ser menos LGBT, que vai demonstrar... E aí deve ser na nossa cabeça, ela é construída socialmente, a gente pensa que a gente pensa sozinho, do outro pensamento de um contexto. Pronto, o que vai demonstrar o que eu sou, o que deixo de ser, são minhas ações, não é o que eu visto, não é onde eu ando, então, até digo assim, quando a gente fala das questões LGBT, isso também gera muita polêmica, eu sempre falo, ah, você tem amigo LGBT, as pessoas levantam a mão, tenho, ok, mas você defende as mesmas coisas que ele, você tem interesses pelas pautas que essa pessoa defende, vamos aplicar aqui nas mesmas coisas dos negros, eu defendo as mesmas coisas dos negros, eu tenho interesse pelas questões deles, se não, eu não sou amigo da pessoa, eu usufruo da amizade dela, mas não tenho nenhum tipo de relação, então, a gente tem que deixar, primeiro, de ter tanta corrupção nas nossas relações, tentar internalizar um pouco do que foi dito aqui, foi uma aula para todo mundo, aprendi muito também com vocês, queria deixar mais uma vez, dar um abraço aí para os meus amigos, os professores que estavam aqui, para os alunos, me colocar à disposição de vocês sempre, acho que a gente veio aqui para contribuir, para ouvir todo mundo, não foi para apontar o dedo para ninguém, pelo contrário, foi para tentar, engrandecer, tentar, obviamente, trazer mais frutos da aula de hoje, então, fico à disposição, forte abraço para todo mundo, espero que a gente tenha mais noites como essa, para a gente conseguir despertar tanto assim, o desejo de vocês mais vezes, porque as aulas 5, nós também, essas aulas virtuais estão meio monótonas, os alunos não gostam muito de se movimentar, mas estou vendo que hoje a gente conseguiu romper também essa barreira, obrigado pessoal e até a próxima aí. Não deixem de assinar a lista de frequência, tá? Boa noite a todos, muito obrigada mesmo a cada um de vocês, e foi um prazer, tá? Desfrutar aqui dessas duas horas na companhia de todos vocês. Boa noite, o link da lista está no chat, tá? Parabéns João, parabéns Jailene, e tchau, tchau. Não sei se vocês estão acompanhando no chat, mas tem muitos, né, muitos elogios, tá? Foi muito bom, muito bom. Parabéns João. O professor Welton não quis conversar conosco, né, mas ele ajudou muito no chat também. É assim que a gente amadurece. Boa noite a todos, tá? Bebês, ouvindo e se entendendo. Tchau. Tchau, tchau pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite.